A 20ª Legislatura. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Essa audiência interna dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos da proposta de emenda à Constituição do governador do Estado, que pretende reduzir o quórum exigido para aprovação de leis referentes à privatização e outras alterações societárias, estatais e sociedade de economia mista, bem como retirar da Constituição do Estado de Minas Gerais a exigência de referendo popular para privatização de empresas de propriedade do Estado, prestadores de serviço público, de distribuição de gás canalizado, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de saneamento básico. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero agradecer a todas as pessoas, entidades, movimentos que se mobilizaram para fazer desta uma grande e representativa audiência. É a primeira que a Assembleia Legislativa realiza para debater a PEC do governo do Estado, da privatização. E eu batizei essa PEC também, a PEC do medo do povo. Então, quero muito agradecer a todos que se mobilizaram e se organizaram. Nós construímos essa audiência de modo que nós possamos entender os impactos reais na vida da população quando se privatiza um serviço público. Diferente de Minas Gerais, o mundo está reestatizando, porque as experiências de privatização no mundo deram errado. A população paga uma conta social e financeira cada vez maior e com uma precarização de serviços, com demissões. E aí, nós precisamos entender como que o governo Zema está na contramão do mundo, tentando trazer para Minas ideias fracassadas que deram errado no mundo inteiro. Então, a perspectiva nossa, enquanto Bloco Democracia e Luta, é realizar várias audiências públicas. Porque as audiências são um mecanismo da sociedade de participar, de ter o debate, de a gente compreender as consequências daquilo que está sendo proposto pelo governo do Estado. Então, eu quero agradecer, já vou compor a mesa, para que nós demos início aos nossos trabalhos. Para compor a mesa das nossas discussões, quero convidar o deputado federal Rogério Correia. Bem-vindo, deputado. Convidar também o vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva. Convidar o presidente da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, Jairo Nogueira Filho. Bem-vindo, Jairo. Convidar o coordenador, Supervisor Técnico do Escritório Regional do DIEESE, em Minas Gerais, Fernando Duarte. Bem-vindo, Fernando. Convidar o coordenador-geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais, Sindio Eletro, Emerson Leite. Convidar a nossa querida Fernanda Portes, da Coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragem, MAB. Convidar a Dilson Ramos, diretor de formação dos Sindicatos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água, e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais, Sindágua. Convidar para compor a mesa conosco o presidente da Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto, Luiz Carlos Teixeira. Bem-vindo, Luiz Carlos. Os nossos convidados virtuais. A Assembleia Legislativa tem essa modalidade de audiências poderem ser híbridas. Então, quando a gente convida alguém que não é aqui do nosso Estado, a possibilidade de participação. Então, estão conosco aqui já na sala virtual. Nosso deputado estadual, coordenador da Frente Parlamentar das Estatais e Empresas Públicas da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Arilson Maroldi. Bem-vindo, deputado. Conosco também a vice-presidenta da Confederação Nacional dos Urbanitários, Fabiola Latino. Bem-vinda, Fabiola. Conosco também, representante da direção do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanitárias do Estado de Goiás, Eliomar. Bem-vindo, Eliomar. E quero convidar para compor a mesa conosco também o secretário-geral do Sinfaz Fisco, João Batista Soares. Quero já registrar algumas presenças conosco. Quero registrar que está conosco o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Minas Gerais, através do Eduardo Mendonça, o Sindô Jus. Obrigada pela presença, Sindô Jus. Presente conosco também o Sindicato dos Servidores de Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Sergius Mig, Felipe Galego, vice-presidente, não é, Felipe? Obrigada. A Sara Costa, presidenta da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. Cadê a Sara? Muito obrigada. Presidente do Sindicato dos Docentes do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. O Sindicefete está aqui conosco. Adelson Fernandes. Cadê o Adelson? Obrigada, Adelson. João Batista, secretário dos Servidores de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. Cadê o João Batista? Está aqui na mesa já comigo. Obrigada, João. De novo, o João teve palmas duplas. Está aqui conosco também o Sindicato dos Bancários de BH e Região. Muito obrigada. E nós vamos... Eu vou fazendo o registro aqui das participações. Uma participação muito especial, que é de onde eu venho. Quero registrar a presença da Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindhute de Minas Gerais. Jonas Pinheiro de Araújo, do Sinjus. Sinjus está presente aqui conosco também. Cadê o Jonas? Maria Helena, do Sindicato dos Engenheiros. Cadê a Maria Helena? Muito bem, Maria Helena. Muito bem-vinda. O Sindicato dos Bancários está aqui. É o Matheus, que está aqui conosco. Bem-vindo. Também conosco o Sindipetro, representado aqui pelo Cristiano Almeida. Cadê o Cristiano? Alá, muito bem. A Maria Helena, eu falei. Associação dos Beneficiários, CEMIG Saúde For Luz. Marcelo Correia. Cadê o Marcelo? Bem-vindo, Marcelo. Marcelo que nos ajudou tanto na CPI da CEMIG. Bom te ver. O Sindicato dos Bancários e Federação dos Urbanitários. O Everton Alcântara. Cadê o Everton? Everson. Ali, está ali. Muito obrigada, Everson. Nossa querida Abadia, do Sisi Pisseng. Abadia depois vai nos contar, não é, Abadia? Como é que o Ipseng, com uma ala inteira fechada, menos 80 leitos, o povo faz festa inaugurando calçada. Foi isso que eu entendi? Depois a Abadia nos conta como é que pode ser isso. Uma ala inteira fechada, sete andares fechados, o Ipseng, menos 80 leitos, inaugura a calçada. Bom, é o governo Zema, gente. A gente tem que falar o que o governo Zema faz de bom também, senão eu vou ser criticada, porque eu só critico o governo Zema. Não é possível. A gente tem que entender todos os lugares. A Cristina, do SOS Vargem das Flores, sempre presente conosco, uma grande parceira das lutas. Cristina é daquelas que faz parte aqui já das comissões da Assembleia Legislativa pelas lutas. Bem, mesa composta, nós vamos alternar. Eu vou continuar registrando, porque todo mundo que está aqui é muito importante. Eu disse na porta da Copasa, no dia que o Sindágua fez um ato lá, que o 29 de agosto era o início do fim do governo Zema. E, quando a gente vê esse auditório com tanta representatividade, com tanta mobilização, nós entendemos que o início do fim do governo Zema, de fato, começou. Lá no dia 29, com uma grande paralisação. Talvez tenha sido a paralisação de maior unidade do funcionalismo durante o governo Zema. Não sei se vocês têm essa leitura, mas eu vi a mobilização. Todo mundo se juntou. Todo mundo se juntou. Porque, se um for derrotado, todos nós seremos derrotados. E nós entendemos isso muito rapidamente. Então, parabenizar, inclusive, a frente, em defesa dos serviços públicos, que se constituiu e cumpre essa importante tarefa. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, nós já combinamos o tempo de fala, combinamos o tempo de participação aqui da plenária, registrar a presença das deputadas Lohana e Bela Gonçalves, que já estão aqui conosco para os trabalhos. Eu quero agradecer o presidente da Comissão de Administração Pública, deputado Leonidio, que, prontamente, a audiência pública depende de autorização de presidente da comissão. Então, logo, eu solicitei que essa audiência pudesse ser marcada, prontamente ele fez o agendamento. Era para ser no dia 13, mas, no dia 13, a gente talvez recebere uma pessoa muito importante. Então, a gente remarcou para o dia 15, mas essa pessoa muito importante me parece que virá no final do mês. Mas, então, quero agradecer e agradecer os membros da Comissão de Administração Pública por, prontamente, terem aprovado o requerimento que possibilitou a realização desta audiência. Bem, eu quero, antes de passar a palavra aos nossos convidados, nós vamos começar com o deputado federal Rogério Correia e, na sequência, com o Fernando, do Diese. Mas, antes, eu quero fazer a leitura. Ela é muito curta para retirar direitos da gente, para fazer mudanças tão estruturais. O texto da mudança são duas linhas, não é? Mas eu vou ler a mensagem também, porque a mensagem diz muito do que o governo pensa. E eu vou fazer a leitura que, como a PEC não foi recebida no plenário, ela não tem número e vocês não vão encontrá-la no site. Ela só começa a tramitação depois de ter sido recebida no plenário. Mas ela já foi protocolada pelo governo do Estado, ela já existe, ela só não tem o número para vocês fazerem o... para que vocês possam fazer o acompanhamento virtual. Por isso que eu quero fazer a leitura, para a gente entender as justificativas e o que o governo está propondo. É o texto do governador, está bem? A presente proposta de emenda à Constituição trata-se de medida necessária à viabilização do processo de modernização da administração das empresas públicas, tornando-as mais competitivas com as suas congêneres privadas, que desfrutam de inexedível liberdade de atuação. As palavras são dele, mas a entonação é minha. Ademais, a desestatização das empresas públicas será o ponto de partida para uma completa transformação, lançando as bases para a consolidação do processo de recuperação financeira e patrimonial, além de impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado. É ser disso que, nos últimos anos, o Estado enfrenta uma crise fiscal que impõe efeitos cada vez mais evidentes no funcionamento da máquina pública, no provimento de serviços públicos básicos à população, e, em especial, na capacidade estadual de investir na modernização e no impulsionamento das suas empresas públicas. Diante disso, demais disso, vê-se que a exigência imposta pela norma a ser revogada não encontra paralelo na Constituição da República, a alteração pretendida contribuirá com a reordenação da posição estratégica do Estado na economia. Em síntese, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essas são as razões que me levam a propor essa emenda à Constituição. Qual é a emenda à Constituição? Como eu disse, duas linhas mesmo. O artigo 1º, ficam revogados os parágrafos 15 e 17 do artigo 14 da Constituição do Estado. Artigo 2º, essa emenda à Constituição entra em vigor na data da sua publicação. E acabou. A PEC é isso. Vamos pedir ajuda à Constituição do Estado. No seu parágrafo 15 do artigo 14, diz que será de 3 quintos os membros da Assembleia Legislativa o quórum para aprovação de lei que autorizar a alteração da estrutura societária ou a cisão da sociedade de economia mista e de empresa pública ou a alienação das ações que garantem o controle direto ou indireto dessas entidades pelo Estado, ressalvada a alienação de ações para entidades sobre controle associatário do poder público federal, estadual ou municipal. É isso que o governo quer revogar da Constituição. Hoje são necessários 48 votos sim de parlamentares para a privatização das nossas estatais. Sem este artigo na Constituição serão necessários o que é o básico aqui para as votações de projetos comuns 39 votantes maioria simples tendo que ser sim para o governo ser vitorioso. Então nós sairíamos de 49, 48 votos sim para 39 votantes. Pode ser sim ou não. Essa é a primeira mudança que o governo pretende fazer. E a segunda, a desestatização de empresas de propriedade do Estado prestadora de serviço público de distribuição de gás canalizado de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento básico autorizada nos termos deste artigo será submetido a referendo popular. Ele quer tirar o referendo popular. Ele quer tirar a consulta à população. Então são essas as duas alterações que o governo do Estado pretende fazer. Gente, a única... Eu estou aqui confirmando porque eu li em algum lugar que o governo argumenta que as decisões precisam ser técnicas. Por isso que está retirando a questão do referendo popular. não está na mensagem, está na notícia do governo naquele Agência Minas. Eu vou localizar essa notícia e daqui a pouco eu a trago aqui. Bem, é isso, gente. A PEC é isso. Duas linhas para destruir o patrimônio dos mineiros e das mineiras. Nós vamos, então, iniciar os nossos debates e registrar a presença também do deputado estadual Ricardo Campos aqui conosco. Sim, lembrando e registrando a presença dos atingidos e atingidas do crime da Vale na Bacia do Paralpeb e Rio Doce. Importante e forte mobilização. Obrigada. E sei que dia 26 de setembro vocês voltam, não é? Vamos arrumar uma audiência aqui nesse dia 26 de setembro também. Muito obrigada pela presença e parabéns pela luta. Gratidão pela luta. Vou passar, então, as considerações ao deputado federal Rogério Correia para que traga sua contribuição ao debate. O Rogério, ele traz para a gente, inclusive, cada pessoa convidada nessa mesa tem um objetivo, não é? O Rogério, ele traz o que o governo quer retirar, que foi, o Rogério era deputado estadual e o importante articulação dessa luta que garantiu o referendo à consulta à população no caso das privatizações. Rogério, com a palavra, gratidão pela sua presença. Sei que sua semana em Brasília não foi fácil e, ainda assim, você está aqui conosco. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho lá em Brasília. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Pessoal, eu vou ficar rigorosamente no tempo aqui porque eu já vi que tem muita gente para falar e muita gente importante com temas importantes para serem falados. Então, eu quero agradecer a deputada Beatriz Serqueira pelo convite e também parabenizá-la pela iniciativa da reunião. Cumprimentar também as vereadoras Bela, Ohana e também deputadas Bela, porque a Bela foi vereadora como eu também, a Ohana também foi vereadora. Então, por isso que eu voltei ao passado. Então, cumprimentar as deputadas, Bela e Ohana, também o Ricardo Campos aqui presente. Em nome deles, me permitam cumprimentar toda a mesa. Foi? O nome de Ohana? Falei, falei. Ohana. Ohana. Desculpa, Ohana. Então, cumprimentá-las em nome delas, cumprimento toda a mesa para não estender muito. Eu queria iniciar, pessoal, primeiro, parabenizando por tanta representatividade. Impressionante. Há muito tempo eu não vejo uma reunião tão representativa para debater um tema dessa importância. Isso mostra que o tamanho da luta também será grande. e que as dificuldades que serão impostas ao governo Zema maiores ainda. O que a gente pode levantar já um objetivo desta luta, um objetivo concreto, que é derrotar essa emenda constitucional que o Zema enviou para a SEMB Legislativa. Isso é possível e é viável, mas só mesmo com muita mobilização social. E aqui, Bia, isso marca o início dessa luta de forma concreta para que a gente possa terminar e derrotar essa emenda constitucional. Então, eu queria parabenizar a presença de todos e todas e permito aqui cumprimentar duas pessoas que também estão no auditório em nome de cumprimentar a todos, que é a Denise Romano, a Bia cumprimentou de onde ela veio e eu também. Então, cumprimentar a Denise aí do Sindhuti em nome dela, a todas as mulheres presentes. E eu perguntei aqui ao Emerson do Sindheletro na época, quem que era que foi aprovado esse emenda constitucional? O presidente do Sindheletro era o Lúcio Guterres. Era o Marcelo? É isso que eu perguntei para o Emerson. Ele falou que era o Lúcio Guterres. Eu falei, eu estou achando que era o Marcelo Correia. Então, se eu cumprimentar meu irmão, o Marcelo na época era o coordenador, o presidente do Sindheletro quando nós aprovamos essa emenda que Itamar Franco para cá remeteu. Essa, pessoal, é uma emenda fundamental. ela foi fundamental para evitar todo o período de privatização que nós vivemos posteriormente durante o período de Fernando Henrique Cardoso, onde o neoliberalismo também buscou fazer muitas privatizações e fez várias. E esta nós evitamos. A CEMIG já tinha passado por uma experiência de ser, na prática, privatizada. Ela foi vendida um terço das ações, mas o comando das ações, o comando da empresa passou para a mão da privada que tinha um terço. É um negócio completamente absurdo. Quando o governador Itamar Franco foi eleito, ele entrou na justiça e conseguiu reverter esse processo judicialmente. É uma luta grande e aí nós voltamos com o comando da empresa para o Estado e retiramos aquela ação que tinha sido feita pelo Eduardo Azeredo, que era o governador, de colocar a CEMIG nas mãos da iniciativa privada com um terço das ações. Era um negócio completamente absurdo, sem perna e cabeça e foi derrotado também na justiça. E aí o governador Itamar Franco, para que isso não voltasse a acontecer, remeteu esta emenda, que agora o Zema está querendo anular, dizendo que, para privatizar qualquer empresa pública em Minas Gerais, isso é um avanço extraordinário, precisa, em primeiro lugar, ter três quintos dos deputados e deputadas na Assembleia Legislativa. E caso tenha, ainda precisa de referendo popular. Afinal de contas, a empresa é pública. Então, não se pode decidir, sem o aval popular, algum tipo de privatização ou um cavalo de pau numa empresa pública, dessa forma que o Zema está querendo fazer. E eu fui, tive a honra de ser o relator dessa emenda constitucional e, no final, nós aprovamos ela por quase unanimidade, se eu não me engano, com duas abstenções. Foi unânime, acho que teve duas abstenções no processo, se não me engano. Mas, enfim, foi uma ampla maioria da Assembleia Legislativa. Então, essa vitória, pessoal, nos fez com que, durante todo o período que veio em seguida, a Écio Neves, a Anastasia, que eram governos também privatistas, eles não conseguissem fazer privatização. E o próprio Zema, que ficou quatro anos e não conseguiu privatizar. Ou seja, a força da emenda constitucional foi fundamental para chegarmos até aqui. Eu citei a Semig, mas isso vale para a Copasa e para a Codemig, que são empresas também ultra necessárias. Bem, hoje o Zema coloca argumentos completamente injustificáveis para retirar isso da Constituição. O que ele quer, na verdade, é um modelo ideológico de Estado, onde o Estado é mínimo ou inexiste, ou só existe para os grandes, onde ele faz abstenção de impostos, etc., como localiza e outros, até conhecidos, lembra por isso, mas o Estado para o povo, o Estado para os mais pobres, para os trabalhadores e trabalhadoras, ele enxuga e, de preferência, não tem esse Estado. Então, esta ação dele se soma às ações que ele tem na área de saúde pública, de privatização, na área de educação, como vocês bem conhecem. E agora ele quer desfazer de três empresas públicas que são fundamentais. Ele alega que isso é para a recuperação financeira. É mentira. Olha, o Zema, ele é, além de tudo, mal agradecido. Ele governou até hoje sem pagar um centavo da dívida que ele tem com a União. Todos os governos passados reclamavam da dívida com a União. E reclamam com razão, porque a dívida é grande, tem que fazer uma auditoria dela, nós sempre lutamos por isso, e tem que fazer uma repactuação da dívida do Estado, que seja capaz do Estado desenvolver, crescer, sem ser estrangulado por uma dívida com a União. Isso sempre foi luta nossa. Mas ele nunca pagou um centavo, porque no último mês do governo Pimentel, ele conseguiu na Justiça uma liminar que trancou qualquer pagamento. Então, ele não pagou até hoje um centavo da dívida com a União. Ele teve um crescimento de CMS enorme, com aqueles preços de gasolina e energia elétrica, e nas alturas no governo Bolsonaro, o que inflou o caixa de todos os estados do Brasil, inclusive de municípios. Então, tinha uma crise econômica, mas não tinha nos estados e municípios, porque o aumento do CMS foi extraordinário e ele não pagava um centavo. Ele ainda pegou o dinheiro do crime que a Vale cometeu lá em Brumadinho e aplicou no Estado uma política nitidamente eleitoreira. Então, o Zema teve economicamente vida fácil, mas a incompetência dele é tão grande que ele não conseguiu sanear o Estado e agora está dizendo que tem que vender as empresas. Vai gastar onde? A gente não sabe, porque nada melhorou nesse Estado do governo Zema. Então, é mentira que isso seja para questões econômicas. Não existe obrigação dele fazer isso na União. O governo federal do presidente Lula já disse que não quer colocar como exigência nem arrocho no servidor público e muito menos venda de estatais. E nós vamos alterar o tal da lei de recuperação fiscal que foi feita no governo Temer e o governo Lula já disse que vai alterar e esses dois pontos não estarão lá. Então, não existe exigência nenhuma do governo federal para que ele faça isso. Este argumento é mentiroso. Então, é preciso primeiro colocar os pingos nos isos do que é esse governo Zema. Outra coisa, nós temos a reforma tributária feita em Brasília. Ela possibilita fazer uma reforma tributária também aqui em alguns aspectos, em especial criação de impostos para os mais ricos. Isso está posto, é uma possibilidade que nós deixamos e que tem que ser mantida no Senado Federal. Por que que ao invés de tentar enxugar no serviço público e vender estatais, ele não faz uma reforma tributária como nós estamos fazendo que procure dividir rendas, fazer com que os mais ricos paguem e os mais pobres tenham acesso ao serviço público, o contrário do que ele vem fazendo. Então, pessoal, alternativas é óbvio que existe. Agora, imagine, e aqui eu termino, essas empresas privatizadas. Imagina para Belo Horizonte, uma copasa privatizada. Imagine uma copasa privatizada em Belo Horizonte. O reflexo disso no interior será enorme, porque cada empresa no interior terá que contratar uma outra privada, porque você não terá uma empresa pública para prestar o serviço público de qualidade, água, escoto em municípios pequenos. A população ficará completamente prejudicada sem condições de contratação de empresas de água e esgoto. E, onde tiver a empresa privatizada, ela vai cobrar, evidentemente, muito mais caro, como a gente está vendo em toda parte do mundo. A mesma coisa em relação à CEMIG. A Eletrobras privatizada já é um problema onde isto acontece com o aumento que nós estamos tentando reverter e com muito mais incompetência do que empresas estatais. Então, pessoal, não há justificativo. A única hipótese que nós temos é sermos vitoriosos nessa luta e garantir as empresas para Minas Gerais. Muito obrigado, um abraço a todos e todas. Muito obrigada, Rogério. Quero registrar a presença da Valéria Morato, que é presidenta do Simpre, presidenta da CTB, e quero convidá-la a compor a mesa conosco. Também quero convidar a compor a mesa conosco. A gente precisa... Eu quero convidar o Everson Alcântara, diretor do Sindicul e Federação dos Urbanitários. Ou a gente entende que a gente vence a luta com todo mundo, porque, se a gente ficar disputando protagonismos, a gente vai sendo derrotado nas nossas caixinhas. Então, todo mundo que está aqui é muito importante para o início do fim desse governo Zema. antes de passar para o nosso próximo convidado, que é o Fernando, eu quero passar para a deputada estadual Lohana, para ela também fazer as suas considerações. Obrigada, presidenta. Já avisei a Bia que eu vou ser rapidinha. Bom dia, gente! Bom dia! Satisfação ver esse auditório lotado com todo mundo articulado, com tantos sindicatos, com tantas associações, com gente de toda Minas Gerais articulada e na luta. Acho que a Bia foi muito certeira quando ela disse sobre a importância da nossa unidade nesse momento, já que fragmentar a nossa luta é nos enfraquecer e dar ao governo uma oportunidade de nos derrotar. Então, eu queria cumprimentar toda a mesa e todos que estão aqui, as entidades representativas, na pessoa do Jairo, cumprimentar também o deputado Rogério, Pedralva, Bela, cumprimentar todos que estão aqui envolvidos na nossa luta nessa manhã que é tão importante para a gente. Todos que estão participando online também. E não queria, gente, deixar de participar dessa manhã aqui hoje, mesmo sabendo que, como eu sou do interior e hoje o Padilha está aqui, a gente não vai conseguir participar durante toda a audiência. Eu não queria deixar de vir para poder deixar claro para vocês o nosso posicionamento nessa luta e a nossa soma de forças nessa luta. Só para dizer muito rapidamente sobre dois aspectos, três aspectos que o governador tem usado para defender o fim do referendo e a diminuição do quórum. E como que esses dois aspectos, esses três aspectos que ele tem apresentado não param de pé. A primeira coisa que o governador tem dito, através de entrevistas do secretário de governo, na imprensa, na rádio, tem sido que não tem um paralelo desse referendo na Constituição do Estado com a Constituição Federal. É importante a gente dizer que se o referendo não fosse um mecanismo que a gente pode e deve utilizar quando a participação popular for necessária, como ela é na hora da gente dizer se a gente vai vender ou não patrimônios tão importantes, ela não estaria mantida na Constituição de 88. Então, a gente tem no país a democracia representativa através de parlamentares, nós temos, mas nós mantivemos na Constituição os mecanismos de participação direta. E se a gente manteve na Constituição esses mecanismos, referendo, plebiscito, as perspectivas de projetos de lei e de ação popular, tudo isso são mecanismos de participação direta da população e eles foram mantidos porque mesmo com a democracia representativa eles têm valores e são necessários e podem ser usados quando as gestões e os governos decidirem que são necessários, como lá atrás Minas Gerais decidiu que era necessário que a gente tivesse um referendo para autorizar a venda das nossas companhias. Outro argumento que tem sido utilizado pelo governo é dizer que operacionalizar um referendo é inviável. A visão de Estado do Zema é algo que deixa a gente depressivo, é lamentável mesmo. Se ele acha que o Estado de Minas Gerais com 853 municípios, com a arrecadação robusta que a gente tem, com a quantidade de servidor público que a gente tem, com a quantidade de braço que a gente tem para chegar nas cidades, não dá conta de fazer um referendo, a gente passa a chave e fecha, vai embora, porque não tem condição. Isso é menosprezar o Estado e a potência do Estado de uma forma impressionante. A gente tem condição de fazer referendo, a gente tem estrutura para fazer referendo e a gente vai fazer o referendo, porque é isso que os deputados lá atrás, e eu digo aqui especialmente o Rogério, junto com todos os deputados da época, conseguiram colocar na nossa Constituição. A gente fez referendo em 93, quando esse país tinha muito menos, a gente fez plebiscito em 93, quando esse país tinha muito menos mecanismo, tecnologia para participação popular. A gente fez em 2005 sobre a questão das armas. Eu acho que em pleno 2023, um secretário de governo dizer que a gente não tem estrutura para poder fazer um referendo e que isso inviabilizaria o processo do ponto de vista econômico, é uma desculpa que não cola nem para aquela criança mais linda que está ali com seus pais no fundo. Então, não vai colar para nenhum de nós. A outra coisa que a gente precisa dizer é que o governador tem dito também que o referendo usurpa a legitimidade dos deputados. A Beatriz, aqui na casa, fala muito isso. Fala assim, olha, a gente representa a população, mas eu gosto de fazer audiência pública porque a população tem que vir aqui falar também. A nossa representatividade não anula a luta e a organização da sociedade civil organizada de forma nenhuma, até porque a luta e a organização de vocês que fortalece a gente aqui nas nossas pautas. É quando vocês lotam o plenário que deputados que pensam diferente da gente falam assim, peraí, tem que escutar o que esse povo está falando. Porque é quando vocês lotam o plenário, trazem cartaz, faz barulho, mandam mensagem nas redes sociais que a nossa fala ganha muito mais força. então dizer dizer que a gente quando faz um referendo e coloca a democracia com participação direta no jogo, está usurpando o papel dos parlamentares é apequenar o papel do povo e isso quem respeita a soberania popular não pode tolerar, não pode tolerar de forma nenhuma. Para fechar, eu só gostaria de dizer que se a gente defende decisões técnicas e o governo diz que defende e todos nós defendemos, eu acredito, eu defendo decisão técnica, acredito que os parlamentares dessa mesa também defendem, é por isso que a gente luta para manter as nossas companhias e as nossas empresas, especialmente Semig, Copaz e Gasmig. A gente está falando aqui de setores estratégicos da economia e a gente viu o que aconteceu com a questão dos fertilizantes durante a guerra da Rússia e da Ucrânia. Como que a gente ficou vendido, como que a gente ficou rendido porque países responsáveis pela produção de fertilizantes estavam em guerra. como isso prejudicou a produção de alimentos desse país. A gente quer viver isso com água e esgoto? A gente quer viver isso com energia elétrica? A gente quer viver isso com gás natural? A gente teve uma amostra agora de um setor pequeno com setores de fertilizantes e como isso prejudicou a chegada de alimento na prateleira do mercado e prejudicou aumentando o preço da comida para todos e todas nós. Então, que a gente faça a discussão técnica priorizando aqueles que já geram lucro. Porque se a gente sabe que a CEMIG está gerando 4 bilhões de lucro por ano, se a gente sabe que a Copasa todo ano figura entre as empresas que mais distribuem lucros e dividendos na Bolsa de Valores, a gente não pode defender a venda de uma dessas empresas. Porque, senão, o risco que a gente corre é o risco de fazer o que o Eduardo Leite fez lá no Rio Grande do Sul. Com certeza, todos vocês viram ele pedindo o Pix essa semana. Vocês viram ele pedindo o Pix para reconstruir o Estado? Ele acabou de vender a companhia estadual de energia por 100 mil reais. Ele vendeu a CEMIG deles por 100 mil reais. Num lance único. Você vende a companhia estadual de energia por 100 mil reais que não paga nenhum apartamento do Minha Casa Minha Vida e depois você pede Pix na internet para poder garantir o reabastecimento de serviços básicos para a população? Um governador de um Estado? Isso é inadmissível. Então, se a gente não quiser se colocar nessa posição, a gente tem que defender a soberania e defender a participação popular. É por isso, gente, que apesar de não conseguir participar durante toda a audiência, eu queria vir aqui e deixar claro para vocês que o nosso mandato está a serviço de vocês e se soma a essa luta. Obrigada, Presidenta. Obrigada, deputada. E vamos passar a palavra agora Fora Zema! 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 Quando eu falei que é o início do fim, não era uma palavra de efeito. O governo Zema vai perder, começou a perder em 2023 por atentar contra o patrimônio do povo. Obrigada, deputada Luhana. Eu quero convidar a Denise de Paulo Romano, do Sindio Ute e da Frente Mineira, Defesa dos Serviços Públicos, para compor a mesa conosco. Vou passar a palavra então para o Fernando, agradecer pela presença e participação. Depois do Fernando, a gente vai para uma participação virtual, que é o nosso deputado do Paraná, que está aqui conosco. Fernando, muito obrigada pela presença e te passo a palavra para as suas considerações. Gostaria, primeiramente, de agradecer a deputada Beatriz por esse convite feito ao Dieese. Estou aqui representando a instituição. Gostaria também de cumprimentar o deputado federal Rogério Correia. Gostaria de cumprimentar a deputada Lohana, o deputado Ricardo Campos, o vereador Bruno Pedralva, os representantes, a deputada Bela, que eu não tinha visto ainda na mesa, deputada Bela, prazer. Também gostaria de cumprimentar os dirigentes sindicais presentes na figura do presidente da Central Única dos Trabalhadores em Minas Gerais, Jairo Nogueira, e da presidenta da Central dos Trabalhadores do Brasil, a Valéria Morato, que se encontram aqui presentes, e a todos os participantes que aqui estão. Nós estamos aqui hoje pra fazer um debate de suma importância para os mineiros, que se trata da questão, da proposta de retirar da Constituição a necessidade de referendo para a privatização das empresas estatais CEMIG, Copasa e GASMIG. E, para tanto, eu gostaria de fazer algumas considerações um pouco mais técnicas em relação a essa privatização. Primeiro, CEMIG, Copasa e GASMIG são empresas de economia mista, que possuem ações listadas, no caso de CEMIG, Copasa, listadas em Bolsa. Portanto, são controladas pelo governo do Estado, mas possuem acionistas privados, então, a questão não tem nenhum tipo de ojeriza em relação à iniciativa privada, pelo contrário, isso ajuda as empresas a captarem recursos, e são, tem um ponto comum, apesar de atuarem em setores distintos, que são empresas de rede, que trabalham, você precisa de ter uma infraestrutura inicialmente colocada, levam bens e serviços públicos para a população, essenciais para a vida da população. ao longo dos anos, esses bens, esse tipo de prestação de serviço, elas foram, aqui no Brasil, em várias partes do mundo, monopólios estatais. Cabe lembrar que isso é uma história posterior à experiência da iniciativa privada dominando esses setores. Por quê? Vamos pensar a experiência do Brasil em relação a esse tipo de iniciativa, no caso da energia elétrica. Uma das primeiras experiências de energia elétrica que nós tivemos, uma das primeiras empresas que a gente teve, era empresa privada. No caso de Minas Gerais, Minas Gerais foi um dos estados pioneiros com a eletrificação do município Juiz de Fora, pelo Bernardo Mascarenhas. Bernardo Mascarenhas era o empresário de Juiz de Fora e ele fez uma companhia, ele fez a usina, a usina que ele construiu nos arredores de Juiz de Fora, a usina de Marmelos, ele construiu essa usina para fornecimento de energia para a indústria têxtil que ele era proprietária e também para a cidade Juiz de Fora. Então, as experiências iniciais do setor elétrico no Brasil são experiências privadas. Inicialmente, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo foram constituídas empresas privadas, no caso empresas dominadas por capital canadense. Foram a Light. A Light foi constituída no Rio em 1904 e em São Paulo em 1898 ou 99. Depois, elas foram conglomerado Light, fizeram a Light, depois a gente hoje tem o nome ainda mantido da empresa do Rio de Light, mas elas vinham de uma experiência privada. E, no caso, como são monopólios naturais e que não permitem concorrência, diferente do que anda se falando, que é para nós precisamos privatizar essas empresas para estimular a concorrência, isso não existe em segmentos de monopólio natural. Então, no caso, como os dois principais mercados já estavam ocupados, as demais capitais do Brasil, elas, a partir de 1927, elas foram quase todas, os serviços eram prestados para uma empresa chamada Anforp, que é uma sociedade americana e que fazia o serviço de distribuição de energia elétrica para a maioria das capitais do Nordeste, para Vitória, Belo Horizonte, para as capitais do Sul. Por que eu falo dessa experiência? Eu falo para mostrar que essa experiência, a partir da década de 1930, começou a gerar embate com a sociedade do ponto de vista da falta de investimentos, existiam regras tarifárias que garantiam tarifas não módicas para a população, porque tinha nesses contratos reajustes, inclusive relacionados à variação cambial, que chamava regra de ouro nessas experiências, e Minas Gerais foi um dos estados pioneiros para tentar romper essa necessidade de investimento. Por isso, em 1952, o governo Juscelino Kubitschek, ele acaba fundando a SEMIG no estado de Minas Gerais. Então, foi com muita dificuldade que o estado foi se apresentando como produtor, inicialmente, de energia, e depois como o grande player do mercado de eletricidade. E isso não aconteceu só no Brasil. No pós-guerra, já estava claro que esses segmentos, a iniciativa privada em segmentos de monopólio natural para prover bens públicos essenciais para a população não era a melhor alternativa. Então, nos países centrais da Europa, Inglaterra, França, todas elas, nessas áreas de infraestrutura básica e de serviços à população, formaram-se empresas estatais para prover esse serviço. Falta de concorrência, possibilidade de apenas um concorrente, necessidade crescente de investimentos, necessidade de garantia da qualidade do serviço. Então, são características técnicas que levam, levaram o estado a assumir essas funções. Em meados da década de 80, quando, nos países centrais, toda a expansão da infraestrutura básica já estava praticamente dada, veio a experiência da privatização desses segmentos. Então, inicia o caso emblemático na Inglaterra, com o governo Tatcher, e que depois é seguido por alguns países, e no caso do terceiro mundo, no país subdesenvolvido, como o Brasil, e que ainda careciam de investimento, ainda não tinham uma justificativa concreta, inclusive, para privatizar esse tipo de serviço, foi imposto. Imposto por organismos unilaterais, ou seja, equalização do problema de dívida, vinha, empréstimos vinham com a contrapartida de privatização dessas empresas. Então, quase sempre a privatização colocada nos países subdesenvolvidos vinha como uma imposição. Então, eu estou contextualizando este momento histórico para nós entendermos que não é uma situação natural a iniciativa privada gerir esses tipos de empreendimentos. no caso, na privatização, quando foi feito nos países centrais, todo um arcabouço regulatório teve que ser criado através de agências reguladoras para fingir uma falsa concorrência que nunca existiu. Então, para atender o interesse do capital privado, fingia-se que tinha concorrência dado que a agência reguladora criava teoricamente ambiente concorrencial para, segundo eles, garantir tarifa módica, serviço de qualidade, investimento, prestação de qualidade do serviço. Acontece que se passaram 20 anos e o que acontece nesses países centrais hoje é que em vários países essas empresas não investiram, a qualidade dos serviços decai na medida que você não faz investimento e lá, no caso desses países, a grande parte do investimento é para a manutenção da infraestrutura que já está posta. No caso brasileiro, além da manutenção, você tem que fazer investimento para dar a universalização. Então, o desafio do século passado a gente ainda não superou, que é o desafio da universalização desses serviços públicos. No caso da energia elétrica, depois de grande esforço, inclusive com iniciativas na década passada, com o Luz para Todos, foi possível você atingir um grau de universalização do serviço quase que completo na questão do fornecimento de energia elétrica. Mas, no caso do saneamento, nós estamos longe de alcançar isso. Tem vários estados que mal conseguiram hoje alcançar 50% de cobertura no saneamento básico. No caso de Minas, que é um estado mais avançado, e avançado por quê? Por que Minas, no geral, está na liderança desses índices de cobertura? Por que essas empresas são premiadas internacionalmente? Por que, no caso, são empresas que, mesmo que tenham, no caso, ações listadas em Bolsa de Valor, tem aí a participação privada, não perdeu a noção do interesse público, porque são empresas estatais. Então, quando você pega a cobertura no abastecimento de água, no caso da Copasa, é de 90, é quase 90%, a questão do fornecimento de água. No caso da cobertura de esgoto, supera um pouco 70%. Então, isso são situações diferenciadas em relação ao restante do país. Mas, observem, nós não estamos falando de um serviço que ainda está universalizado. Ele está melhor do que o restante da média do país. E por quê? Por causa dessas empresas. Em relação, então, em relação ao interesse público, essas empresas conseguem conciliar essa necessidade de atendimento do interesse público e continuam sendo empresas que acabam atuando, tendo relação com o setor privado, na questão da captação de recursos, na geração de lucros, em relação a essa questão financeira, que muitas vezes é colocado, que a gente precisa melhorar essas empresas do ponto de vista da relação às demais concorrentes. essas empresas do ponto de vista econômico-financeiro são classificadas pelas empresas de rating como empresas de grau de investimento, que atraem fundos de pensão de vários países para investir tanto em CEMIG como em COPASA. Então, quando você vai ver quem são os acionistas dessas empresas, a grande maioria, tirando o Estado, são de investidores estrangeiros. Hoje, o Estado, ele detém, ele tem o mando da CEMIC, mas ele é acionista majoritário da parte das ações que garantem o controle da empresa. Então, essas ações que garantem o controle para o Estado representam em torno de 17% das ações da CEMIC. Ele ainda tem algumas ações relacionadas a alguns órgãos do Estado que têm ações da CEMIC. Ao todo, soma 18% das ações da CEMIC. Investidores estrangeiros somam 47% das ações da CEMIC. No caso da COPASA, a COPASA, o Estado tem a maioria sim das ações, ele tem 50%, mas investidores estrangeiros na COPASA somam hoje 27,9% dos acionistas dessas empresas. E quando essas empresas, no ano passado, por exemplo, CEMIC gerou 4 bilhões CEMIC, o lucro da CEMIC e o ano passado foi de 4 bilhões e 100 milhões de reais, em torno de 4 bilhões e 100 milhões de reais, e da COPASA 937 milhões, quando face a distribuição do dividendo, a gente observa aí que grande parte vai para esses investidores externos. para concluir, o que eu gostaria de chamar atenção para finalizar a minha fala, é que, primeiro, em termos econômicos, essas empresas são saudáveis, premiadas, geram lucro, e esse lucro hoje, em parte, ele é distribuído para os acionistas, inclusive garante caixa para o governo do Estado, a gente tem que observar que nos últimos, no período do governo Zema, essas duas empresas pagou de dividendos para o Estado, em 4 anos e meio do governo Zema, 2 bilhões e 396 milhões de dividendos e juros sobre capital próprio para o Estado de Minas Gerais. Então, resolver problema fiscal do Estado retirando fonte de receita é muito problemático, é a lógica tosca da privatização que foi feita no Brasil no passado. Você vende o ativo que te gera receita e fica com a dívida em mãos. Então, do ponto de vista econômico, é uma lógica muito perversa, uma lógica muito perversa do ponto de vista do equilíbrio fiscal do Estado. Do ponto de vista da população, a população quer serviço de qualidade, tarifa módica, investimento, investimento agora no futuro, inclusive em relações, em questões ambientalmente sustentáveis e que uma empresa privada que só pensa em lucro, ela não tem essa visão de mundo, é a visão do lucro que ela tem, ela funciona como iniciativa privada. Então, se não tem uma legislação muito forte a obrigando a fazer, ela não faz. No caso de uma empresa estatal, ela consegue fazer, mesmo sem essas amarras legais ou a obrigando, porque o interesse público está nos princípios que regem essas empresas. Então, é por isso que quando a gente observa CEMIG, há anos no índice de sustentabilidade da empresa, da Bolsa de Nova York, vem dessa visão estatal dessa empresa. Vem da visão estatal dessa empresa. E que também, também tem a sua parte privada. Então, eu concluo por aqui para deixar espaço para os demais, a partir desse momento, de ter passado esses dados. Lembrando que, nos outros países, a gente está observando um movimento de reestatização. Então, para que nós vamos privatizar ativos, sendo que o movimento do mundo atual é o contrário. é de garantir serviços públicos de qualidade para a população. E água, energia, são bens públicos para a população. Então, eu agradeço a oportunidade, espero ter outra oportunidade de fazer esse debate, mas não em relação à privatização dessas empresas. eu gostaria muito de ter vários referendos populares no Estado de Minas Gerais, mas não para saber se vamos privatizar ou não essas empresas. Obrigada, Fernando. Quero passar agora as considerações do Arilson. Arilson é deputado estadual e coordenador da Frente Parlamentar das Estatais e Empresas Públicas da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Você que está nos acompanhando pela TV Assembleia e que chegou por agora, nossos convidados, sua grande maioria, trarão as consequências de onde já privatizou. Para a gente compreender como é que fica a vida do povo depois que privatiza. Então, Arilson, quero muito agradecê-lo. Sei que a agenda de deputado não é fácil, mas tirou um tempinho para estar conosco. Muito obrigada e te passo a palavra para as suas considerações. Me conta aí como é que foram como é que são as coisas no Paraná depois da privatização. Beatriz, nossa deputada estadual, quero agradecer a oportunidade para amenizar a você, a Lohana, a Bela Gonçalves, nosso companheiro Rogério Corrêa e os movimentos envolvidos sindicais, sociais, essa importante discussão sobre a CEMIG e, obviamente, sobre esse projeto do Governo do Estado de Minas Gerais de tirar a participação popular sobre uma privatização ou diminuir o Coro Mecão. Eu quero contar para você que aqui no Paraná o processo não foi tão diferente. Eu ouvi as falas aqui anteriormente, estava pulgado aqui desde o comecinho e vejo o que eu passei no passado. A Coppel, a Companhia de Paraná de Energia Elétrica, faz o ano que vem 70 anos e é um orgulho para o Estado, é um símbolo, uma empresa altamente lucrativa. No ano de 2021, ela deu 5,4 bi de lucros para o Estado do Paraná, dos quais 1,8 foi revertido em dividendos e aproveitado para fazer política pública aqui no Estado do Paraná. No ano passado, ela deu 1,9. Ou seja, não existia justificativa financeira para fazer com que a empresa fosse privatizada. Além de tudo, uma empresa totalmente eficiente ganha prêmios todos os anos e tem a menor tarifa de energia elétrica entre as empresas públicas do Brasil. Então, não existia motivação financeira, não existia motivação sobre a eficiência ou eficácia da empresa. E existia, sim, vontade política. E eu acho, Bia, que eu como vou conseguir contribuir mais para vocês é contando um pouco da nossa história aqui. A gente tem que estabelecer um nexo entre o governo Zema, o governo Ratinho Júnior aqui no Paraná, o governo Tarcísio, o governo Leite no Rio Grande do Sul, que é a entrega de empresas estatais ao mercado privado. Uma forma de se livrar de algumas coisas que lhe acham problemáticas e agradar ao mercado. Aqui no Paraná, essa história da Coppel é antiga. No ano de 2001, teve uma CPI sobre a Coppel. E, por ironia do destino, o relator da CPI da Coppel era o atual governador Ratinho Júnior, que era deputado estadual. A Coppel aqui não foi vendida porque caiu a Bolsa de Valores com o atentado das Torres Gemas em 11 de setembro de 2021 e paralisou o processo. Depois não conseguiu escorre político para fazer com que isso ocorresse. E esse processo foi parado. Naquela época, o relator atual governador falava que tinha que ter participação popular, tinha que ter uma apreciação do povo para vender a Coppel ou não. E mais do que isso, propôs uma PEC para garantir que o Estado tivesse no mínimo uns 50% mais um das ações para manter a Coppel na mão do povo paranaense. Passado todo esse tempo, ele continuou deputado, foi deputado federal e acabou virando governador. E para nossa surpresa, ele mudou de opinião após as eleições do ano passado. Durante as eleições, ele não comentou nenhum momento que venderia a Coppel, mas depois disso, trouxe uma lei rápida para a Assembleia do Estado. A lei que criava a privatização da Coppel, que privatizava a Coppel, entrou em novembro e do dia que ela foi protocolizada na Assembleia do Paraná e foi estacionada pelo governador, ela demorou sete dias apenas. Ou seja, não houve discussão, não houve apreciação, houve sim um monte de acometimento de erros. Primeiro delas era que a lei era inconstitucional, feria a lei 6407 que tratava da lei das SES. Por reduzir o capital votante e a participação acionária do Estado. O Estado do Paraná possuía 61% das ações preferenciais com direito a voto e a lei colocada e aprovada reduzia para 15. O BNDES, nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, possuía 12,5% das ações preferenciais e foi reduzido para 10. Nós entramos com uma DI que está ainda para ser julgado mérito no STF, não teve o julgamento, mas a Coppel terminou na semana passada o processo de privatização. também essa lei afrontou uma lei em 94, 91, barra 97 que trata da lei das desestatizações. Houve um processo tão corrompido que sequer teve a autorização da ANEL para fazer a alienação das ações. A CEMIG, creio eu, assim como a Coppel, como é uma concessionária de distribuição e geração de energia, tem um contrato com a ANEL e nesse contrato que a Coppel tinha com a ANEL no ano de 97, 98, previa que em caso de alienação de ações, dividendos, etc, teria que ter uma autorização da ANEL. Não foi feita a autorização, a Coppel não fez essa consulta e criou um passivo. Nós notificamos o TCU, o Tribunal de Constituição da União notificou a Coppel e ela foi vendida mesmo com esse vício e a gente está judicialmente recorrendo também. Por fim, deputada Beatriz, a Coppel ela é uma cópia da lei da Eletrobras mas vida é digna esse processo de privatização aqui no Paraná. Eu creio que o processo de lei, o projeto de lei que vai entrar aí na Assembleia de Minas também deve ocorrer nos mesmos moldes. É uma fala que se transforma em corporação, diminui o capital votante do Estado, diminui a participação societária do Estado, abre compras de ações por setor privado e faz com que o Estado tenha menos gerência e menos poder de decisão sobre a empresa. Aqui no Estado nós denunciamos várias ilegalidades. A primeira delas que o acionista controlador que era o governo do Paraná contratou, fez a Coppel, a empresa, contratar o serviço de privatização. Ou seja, ele era o acionista majoritário, não podia fazer isso e o Estado do Paraná contratou, a Coppel contratou o serviço 28 milhões de reais sem licitação. Iniciou o processo de privatização. Nós denunciamos para a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, esse modelo opressor do sócio majoritário. Está o processo ainda tramitando lá. Houve uma resposta parcial, porque a gente percebeu que ele estava fazendo isso para fugir da licitação do Estado e mais do que direcionando a licitação. Para você ter uma ideia, contratou o seu escritório de advocacia por 4,1 milhões de reais em que o escritório era do filho da conselheira de administração da Coppel. A senhora Leila Loria, ela era do conselho de administração e votou em fevereiro para contratar o escritório do filho para preparar a sistemática de venda da Coppel. O BTG, o Banco BTG, foi contratado por despensa de administração no valor de 10 milhões de reais e a gente denunciou que o Banco BTG tem ações, dividendos para receber da Coppel. Tinha conflito de interesse. O BTG formulou esse processo de venda das ações e ele tinha debêntures emitidas de uma empresa chamada Omega, que é uma empresa que tem uma ação judicial muito grande com um valor de 3,2 bilhões de reais contra a Coppel. Esse passivo todo aí foi denunciado esse conflito de interesse e ainda não foi respondido na sua totalidade. Mais do que isso, teve uma coisa muito grave aqui no Paraná que foi uma maquiagem contábil. Isso mesmo, 3,2 bilhões de reais, uma decisão que a Coppel já tinha perdido em 2015 e 2017 no Tribunal de Arbitragem por uma companhia de energia renovável do Nordeste no valor de 3,2 bi foi colocada no balanço com apenas o valor de 600 milhões. Num parecer dado por um advogado contratado sem licitação para colocar essa dívida desse formato. Nós denunciamos em março desse ano a Coppel fez uma retificação à CVM colocando que existia um passivo e o que mais nos assustava e vinha sendo comentado é que por trás estaria o 3G que é aquele grupo que comprou a Eletrobras formado pelos acionistas majoritários do caso americano e o por fim das contas esse processo se tornou público e é verdade que eles estão. A PwC empresa de auditagem foi a responsável pelo plano de auditagem da Coppel são a mesma empresa responsável pelo caso da lambança das lojas americanas que todo mundo ficou conhecendo. Feito esse processo aqui no estado do Paraná saiu-se a compra da Coppel na bolsa de valores tempos atrás. Um grupo vários fundos de investimento participaram mas o grupo do 3G que envolve o Sucupira Lehmann e o outro acionista que comprou a Eletrobras também compraram grande parte das ações da Coppel. E agora na segunda rodada das ações a sócios da Eletrobras também acabaram comprando mais parte da Coppel. Então o que que a gente tem aqui? A gente tem um jogo montado inclusive houve tantas contradições que o patrimônio da Coppel foi subavaliado nós estamos com uma ação também no Tribunal de Justiça do Paraná questionando isso a Coppel tem um patrimônio avaliado em 47 bilhões de reais e o arrecadado no leilão das ações da primeira rodada foi de 5,2 bi ou seja você se torna sócio majoritário ganha ações de um processo grandioso como esse com menos 10% você se torna dono de um patrimônio praticamente 10 vezes maior então a gente veio colocando isso outra contradição muito grande que tinha aqui o diretor financeiro da empresa por exemplo comprava ações da empresa ele que sabia de tudo que ia acontecer ele aumentou o seu domínio em ações de 30 mil reais chegando a um milhão de reais em ações da própria companhia durante o processo todo do ano passado para cá nós denunciamos essa imoralidade que era o diretor financeiro está comprando ações porque ele sabia que ia privatizar a companhia então todo esse passivo de contradições eu tenho certeza que vai servir para vocês olharem e não deixar acontecer com a CEMIC então eu estou aqui contribuindo nesse momento para colocar isso e dizer para você que precisa de muita luta nós aqui somos uma frente parlamentar das empresas estatais composta por vários partidos tem o PT tem o PDT tem o PSDB e fomos ao longo do tempo trazendo mais gente mais pessoas movimentos sociais movimentos sindicais fizemos audiências pelo estado do Paraná rodamos o estado fizemos 10 audiências públicas nas grandes cidades e regiões do estado mobilizamos a população mas a estratégia usada pelo Ratinho que provavelmente vai ser usada pelo Zema era diminuir a participação não tocar no assunto e forçar a mídia que tem aqui no estado do Ratinho tem grande participação sobre a mídia controle sobre a mídia a tocar no assunto a gente conseguiu levar por um bom tempo ganhando alguns atos que promoveram contra a Coppel eu por exemplo fui perseguido judicialmente eu sofri ações judiciais da Coppel até hoje entraram com ações contra a minha pessoa inclusive quando eu usava a tribuna então eu quero dizer para você Bia que conte comigo nessa luta e o que eu puder contribuir trazer de experiência aqui no estado do Paraná que foi ocorrido eu trago vou contribuir para vocês e dizer que é diferente o processo daquele modelo que a gente via lá atrás de privatização até porque eles usam o termo privadição porque tem uma determinada aceitação popular inclusive nós aqui adotamos como medida tratar como venda da Coppel para as pessoas entenderem que não se tratava de um processo bonito como o governador falava que era para melhorar a eficiência melhorar o serviço prestado pela Coppel e etc a gente fez um contraponto muito forte perdemos na Assembleia obviamente o governo tem maioria mas a gente continua lutando e esse processo ainda não está terminado o que a gente tem claro e a gente está conseguindo passar para a população é que vai ter o aumento da tarifa das últimas sete empresas privatizadas de companhias de energia elétrica no Brasil aumentou-se a tarifa entre 25% e 135% e nós estamos num momento agora deputada Beatriz muito grave aqui do estado com a Coppel a Coppel possui 6 mil funcionários e está tendo o PDV que é o Plano de Demissão Voluntária já tem mais de 3 mil aceites ou seja a Coppel vai reduzir em 50% a capacidade de operação aqui no estado do Paraná e a gente está com medo do apagão com medo dos problemas acontecerem até porque a gente sabe que não existe disponível no mercado capital técnico com comprometimento como são os servidores inclusive eu propus aqui na Assembleia um projeto de lei para se remanejar os servidores concursados da estatal Coppel para outras estatais ou órgãos públicos a fim da gente absorver esse pessoal e a sua capacidade de trabalho obviamente então nós estamos lutando e percebemos que é muito difícil lutar contra o grande capital por isso eu quero desejar sorte para vocês me colocar à disposição inclusive para estar aí fisicamente para levar números privados trazer informações e dizer que a gente tem grandes chances de fazer um grande movimento popular para não deixar a SEMIG ser entregue veja bem se a gente tem a SEMIG entregue em Minas a Coppel entregue no Paraná a outra estatal provavelmente São Paulo deve seguir o mesmo caminho do Rio Grande do Sul a gente com certeza vai ter aumento da inflação pelo aumento do valor da energia elétrica pois elas respondem por quase metade das companhias de energia no Brasil do fornecimento de energia então é um desafio gigante e temos claro que levar esse assunto para o governo federal o governo federal precisa saber do que está acontecendo em Minas na questão da venda da gloriosa SEMIG conte comigo obrigado pela oportunidade muita força do povo mineiro e estou à disposição muito obrigada obrigada Arilson pela sua importante participação deixa meu abraço para a superintendenta regional do trabalho a Regina foi presidenta da Corte do Paraná grande companheira então muito obrigada pela presença e participação sim nós contaremos com você e você nos deu uma ideia né gente porque um encaminhamento muito prático é se nós dispararmos também audiências públicas nas câmaras municipais que aí capilariza o debate envolve os legislativos municipais e as prefeituras então já encaminhamentos aqui né que a gente nunca faz uma audiência sem ao final pensar o que fazer vou passar as considerações da deputada Bela Gonçalves registrar a presença do deputado professor Cleiton depois da deputada Bela Gonçalves eu vou passar as considerações do Luiz Carlos bom dia gente esse trem é nosso ou não é? não é é cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira por essa audiência pública que está abrindo caminho para diversas audiências públicas que vão enterrar a sanha entreguista do Zema em Minas Gerais cumprimentar também os deputados professor Cleiton Ricardo que está aqui ao meu lado cumprimentar em especial os movimentos sociais e que diversidade de movimentos que está presente aqui hoje para defender o patrimônio de Minas movimentos populares ambientais sindicais que tem a segurança de que a CEMIG a COPASA e as demais estatais mineiras são de utilidade pública e não de utilidade para o mercado bom gente queria aproveitar aqui um pouco e passar o cenário da Assembleia Legislativa nesses dias e fazer também um determinado balanço da inconsistência do discurso do Zema que nós vamos ter que explorar em cada conversa de padaria em cada conversa dentro do ônibus em cada espaço de Minas Gerais para a gente derrotar o governador Romeu Zema o Zema ele tem usado um discurso já desde a legislatura passada que varia entre o Estado quebrado e Minas nos trilhos embora a gente saiba que os trilhos de Minas são só aqueles da Vale que tem levado o nosso patrimônio embora e deixado morte destruição deixado tristeza deixado miséria no nosso Estado e aí gente a gente está distendendo nesses tempos agora um debate que mais uma vez perpassa essa dubiedade do discurso do Romeu Zema entre Estado quebrado e Minas nos trilhos no semestre passado há menos pouquíssimos meses nós aprovamos todo mundo aqui sabe porque participou dessa luta a isenção de um bilhão do pagamento de impostos para a Localiza para os amigos do Zema que inclusive vocês viram depois que o dono da Localiza ganhou o presente ele já não precisava mais ser consultor especial do governo Zema e vazou foi para outro lugar sugar sugar o patrimônio do povo mineiro porque esse povo é vampiresco mesmo depois de ganhar um bilhão em isenção de impostos o Zema com o discurso de que o Estado está quebrado e que precisa ter recurso para resolver os problemas da pobreza da extrema pobreza no nosso país ou seja explorando e se utilizando da miséria que é agora aumentar o ICMS de diversos produtos que de supérfluos não tem nada como a gente vê a questão da ração dos animais os cosméticos ou mesmo a economia das bebidas que tem também uma geração de emprego de renda importante atrelada a ela são muitos elementos aqui em Minas Gerais para tentar colocar na população o aumento do custo de vida e pagar a dívida que ele tem com os seus amigos com os seus aliados como ele fez agora com o caso da Localiza e essa utilização da pobreza e da extrema pobreza ela é vergonhosa porque o projeto que está agora em tela e eu estou dizendo isso porque ele comunica discursivamente com esse outro também que é da PEC das privatizações ele fala que quer aumentar os impostos para alimentar o fundo da extrema pobreza e da miséria que foi um fundo criado com luta social o que ele não conta é que esse fundo da pobreza e da miséria não está sendo utilizado hoje para resolver o problema da fome do povo mineiro para resolver o problema da população e situação de rua que só cresce nas nossas cidades para de fato atacar a extrema pobreza do recurso utilizado quase um terço vai para transportes escolares pagamento de pessoal coisas que não tem absolutamente nada a ver com a pobreza e a extrema pobreza qual o nome disso é se utilizar da miséria do povo ao qual ele nem se preocupa para tentar impor um aumento de impostos para poder pagar as dívidas dos próprios amigos e no caso da privatização da semigna copaz acho que Fernando Ferreira trouxe aqui dados muito importantes e aguardam ansiosamente a nota técnica que vai sair também nesse sentido já que ele quer um debate técnico a gente tem certeza que das empresas mineiras elas são as mais valiosas a cobertura da semig e da copaza são gigantescas e a tirar o que foi feito com o metrô da nossa cidade que foi vendido ao preço de um vagão ou seja ao preço de banana para depois a tarifa aumentar a ponto de se tornar insustentável para grande parte das pessoas pegarem o metrô a gente também sabe que o que o governo Zema quer fazer é vender um ativo valiosíssimo que é a semig a copaza impossibilitando inclusive a extensão dessa rede para pequenos municípios onde economicamente não vai valer a pena para o governo levar água e energia para os rincões do nosso estado que é gigantesco entregar isso para algum grupo italiano inclusive ele estava lá na Itália andando de metrô público para depois elevar as tarifas para o povo mineiro de forma insustentável tarifas de água e de luz que podem fazer com que as pessoas não tenham qualquer tipo de acesso a esses itens gente que são básicos não são mercadoria eu vendo a luta das ocupações urbanas eu sei que a privação do direito à energia elétrica pode significar a morte de uma pessoa que precisa conservar insulina dentro da sua geladeira a gente sabe que o acesso a água regular significa que as famílias vão ter condição de se alimentar sem ter uma doença infecciosa que tem relação com o mau saneamento básico então o saneamento não pode ficar na mão de sanguessugas e empresas energia elétrica não pode ficar na mão dessas sanguessugas e empresas amigas do Zema então esse é o recado que nós temos que levar para cada espaço e hoje essa audiência pública que está cheia está lotada está bonita está representativa eu acho que ela firma hoje um pacto desse grupo de parlamentares com os movimentos sociais com a sociedade civil organizada para que a gente amplie da agora para a frente audiências públicas e debates em cada espaço me comprometo a fazer o debate sobre as comunidades que lutam ainda para ter o direito de água de luz que estão tendo essa conquista recente inclusive de instalação de luz nas suas comunidades de que se somem nessa luta o movimento socioambiental veja que Cristina sabe que a água hoje é o grande colapso da região metropolitana imagina com essas empresas privatizadas então gente nós vamos derrotar o Zema esse trem é nosso o discurso dele não cola e tanto não cola porque nós somos maiorias porque se ele não se a gente não fosse maioria ele não estava precisando acabar com o referendo popular para saber como pensa a população mineira nós queremos saber como a população mineira pensa sobre vários temas agora eu também concordo com o Fernando nem referendo de privatização nós queremos fazer agora a gente sabe que se fizer vai dar-se amiga e copasa do povo a gente tem certeza disso porque o povo valoriza aquilo que tem então vamos que vamos força e fora Zema obrigada deputada Bela Gonçalves nós fora Zema 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 deputada Bela deputada Bela eu eu batizei a PEC da PEC do povo do medo do povo é PEC tem uma PEC aqui quem está assistindo vai se lembrar que é a PEC do plágio agora é a PEC do medo do povo cada PEC aqui tem suas características eu quero tem o povo sem medo e tem o medo do povo medo do povo exatamente nós vamos agora passar a palavra às considerações do Luiz Carlos Teixeira Luiz Carlos quero muito te agradecer parceiro importante de lutas presidente da Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto FAMOP depois nós vamos voltar à participação virtual com a FABELA com a palavra para suas considerações primeiramente eu quero agradecer o convite cumprimento a mesa cumprimento na pessoa da deputada Beatriz Serqueira que muito fortalece a nossa luta eu venho de Ouro Preto meu nome é Luiz Carlos e a FAMOP é uma federação de associações que congrega 77 associações de moradores bom a missão é a missão obrigado me ajuda aí que tecnologia não é comigo não eu quero cumprimentar também ao Sindeletro que os companheiros do Sindeletro são eletricitários desde 81 e também sou do Sindeletro desde 1990 então obrigado pela força aí com o sindicato tá bom é isso aí bom gente a minha missão aqui é falar sobre a experiência de Ouro Preto tá falar sobre a situação da população e das comunidades né e também eu vou falar um pouco da nossa luta lá nos últimos quatro anos pelo menos pelo menos eu estou na luta há mais de dez anos mas na luta contra a Sunny Ouro que é a concessionária sul-coreana né que conseguiu né essa privatização lá na nossa na nossa território eu começo a minha fala com um jornal de circulação regional né um jornal de Mariana é um uma matéria um jornal recente né é uma edição recente e que tem uma entrevista com o o superintendente da Sunny Ouro que é essa empresa essa concessionária sul-coreana né então ele diz nessa matéria nessa entrevista ele fala assim ó nós já fizemos dois mil setecentos vinte e seis cortes de água nós fizemos dois mil setecentos vinte e seis cortes e ele fala isso de uma maneira assim de muito perversa muito sádica sabe quem lê a matéria toda perversa sente a perversidade e o sadismo dessa pessoa dois mil setecentos vinte e seis talvez para quem mora aqui em Belo Horizonte região metropolitana de Belo Horizonte talvez fique um pouco difuso de entender esse número e eu vou esmiuçar dois mil setecentos e vinte e seis significa dois mil setecentos e vinte e seis famílias ou seja um universo de mais ou menos onze mil pessoas tiveram né foram subtraídas do direito da água né em dois mil e vinte e três até setembro de dois mil e vinte e três né eu estou falando de uma população de setenta e quatro mil pessoas então onze mil pessoas tiveram retirado o seu direito da água né então imaginem bem a proporção que é o que até onde vai o sadismo e a perversidade dessa pessoa então gente olha é isso significa mais ou menos catorze por cento da população de ouro preto em dois mil e vinte e três teve cortada só a água é desse número que nós estamos falando e se a gente fizer a proporção imagina esse número em Belo Horizonte imagina esse número em contagem em Birité o que que significa isso então estou colocando esse número para vocês verem a experiência de ouro preto de uma empresa concessionária que está atuando lá desde outubro de dois mil e dezenove tá aí pode passar eu queria apresentar para vocês quem é porque ele coloca esse senhor superintendente ele coloca na entrevista que o povo de ouro preto não gosta de pagar as contas ou seja ele está chamando nós de caloteiros está chamando a gente de caloteiro falando que o povo de ouro preto é caloteiro então eu vim aqui apresentar para vocês os caloteiros o povo de ouro preto quem é o povo de ouro preto tá nós temos aí a conta da Ângela eu pode ficar tranquilo viu gente eu tenho a permissão e a confiança dessas pessoas para apresentar essas contas aqui e eu vim para isso a Ângela no mês passado ela recebeu essa conta aí 800 e 832 reais no mês passado ela ficou louca e a Ângela ela é uma pensionista do INSS ela tem 70 anos a casa dela tem 3 pessoas a filha dela é diarista é mãe solo né e mais uma criança de 9 cerca de 8 9 anos então é disso que nós estamos falando a Ângela porque a gente sabe quem dá calote quem só nega são ricos a Ângela paga a conta em dia pobre paga a conta rico não paga a conta não nesse país então a Ângela o que ela fez ela foi ela foi no PROCON ela foi procurar a ARISB que é a agência reguladora e ela foi negociar com a concessionária com a Sane Ouro acontece que ela já tinha uma negociação anterior ela estava devendo 2.400 para a Sane Ouro que ela fez uma negociação para pagar de 24 30 vezes né então quer dizer somada a esse endividamento de 2.400 ainda tinha mais essa conta de 8.300 e 2.800 e pouco e a coisa estava se acumulando vem se acumulando esse problema com a Ângela que mora lá em Cachoeira do Campo na Vila do Cruzeiro que é distrito de Ouro Preto que falta água porque falta água esse final de semana faltou água para todo mundo água e luz viu gente faltou água e luz para todo mundo então desde janeiro vem se acumulando um problema e ela entrou lá na Sane Ouro para renegociar e saiu com a conta de 6 mil reais para pagar em 5 anos 6 mil reais o que acontece a Ângela não pagou segunda-feira cortaram a água dela lá ela está sem água a família dela está sem água lá em Cachoeira do Campo está certo então estou colocando aqui uma experiência real estou falando da realidade concreta tudo para mim depois é nota de rodapé vamos passar aqui mas você passa para mim aí aí está as contas que estão acumuladas da Ângela aí vocês podem ver lá os valores eu não consigo ver daqui eu não consigo ver mas tem 4.251 reais espera os valores que estavam acumulados antes então a Ângela é um exemplo e eu vou dar um outro exemplo que é a Efigênia 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 é minha vizinha ela é diarista mãe solo ela tem quase 60 anos está trabalhando até hoje faz faxina para conseguir pagar as contas e a Efigênia é uma dessas também que não gosta de dever ninguém eu até trouxe o caso da Efigênia na última audiência pública que nós fizemos por que eu trouxe o caso da Efigênia a Efigênia ela renegociou paga 250 reais por mês do que está acumulado e a última conta dela veio 250 reais ou seja ela paga 500 reais por mês o perspectivo dela dos próximos 5 anos é de pagar 500 reais por mês para a Sanioro ou seja ela tem que fazer 5 faxinas 5 faxinas e é faxina pesada tem que ter uma mulher de 60 anos que não tem previdência não tem INSS então ela tem que trabalhar pesadamente fazer 5 faxinas para pagar a Sanioro para pagar a concessionária então essas pessoas que o superintendente da Sanioro chama de caroteiro são pessoas como essa aí como essas que eu apresentei e isso não é caso isolado não gente isso você pode multiplicar por 10 por 10 por 100 são dezenas são centenas de casos que estão acontecendo em Ouro Preto o que está acontecendo em Ouro Preto que talvez não está levando tanta repercussão é porque eles fizeram de Ouro Preto um laboratório sabe um laboratório porque essa empresa veio da Coreia do Sul e achando que ia implantar sem resistência da população que ia encontrar um cenário em que as pessoas não resistissem nós estamos falando de Ouro Preto uma cidade que vive 300 anos resistindo e o que acontece gente todo lugar que eu vou eu preciso desmistificar essa ideia desse cartão postal de Ouro Preto a população de Ouro Preto é predominantemente negra pobre e periférica as pessoas que estão dando calote entre aspas calote na San Yoro elas não moram na rua direita elas não moram na praça de Tiradentes elas não moram no passe do ouvidor essas pessoas moram no morro nós não temos política política de habitação nós não temos política de saneamento menos de 3% do esgoto e se vocês olharem lá na conta da Ângela ela está cobrando ali esgoto tratado só que a Ângela não tem esgoto tratado porque no menos de 3% do esgoto de Ouro Preto é tratado uma cidade que é patrimônio da humanidade tem menos de 3% de esgoto tratado e estão cobrando da Ângela 800 reais para implantar fazer implantar esse esgoto que nunca teve que é anos de incúria anos de incompetência anos de tratar o povo como servo é o que existe isso em Ouro Preto e em Minas Gerais e essas empresas pensam assim que é servidão mesmo isso é uma servidão moderna isso é escravidão moderna eu trouxe isso aqui e falo que Ouro Preto é laboratório porque o referendo que a gente está defendendo aqui ano passado nós pedimos lá em Ouro Preto fazer um referendo e está um ano e meio está nas comissões internas discutindo a legalidade do referendo gente isso é o artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil a maior lei que existe nesse país isso não se discute isso é direito do povo então a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte olha nós estamos lutando por uma prerrogativa um direito constitucional o direito ao plebiscito o direito ao referendo o direito à participação popular porque se essa casa os parlamentos em geral o que são os parlamentos em geral são casas que produzem lei para promover justiça e se os parlamentares seja vereador deputado seja senador ou presidente da República que não respeitar a Constituição eles não merecem o lugar que ocupam está certo então é isso a mensagem que eu trago para vocês é que o que está acontecendo em Ouro Preto essa empresa ela quer fazer de Minas Gerais um feudo quer fazer de Minas Gerais uma possessão e a gente não pode permitir isso a gente tem que lutar e resistir então eu vim aqui hoje trazer essa mensagem porque é importante que a luta nossa se amplie para que fortaleça nós lá em Ouro Preto também para continuar resistindo é isso muito obrigado muito obrigada muito obrigada Luiz Carlos gente a que a população de Ouro Preto vive é um dos exemplos mais concretos da consequência da privatização da água porque ainda tem a qualidade da água que não pode ser que é duvidosa não é a situação da falta de abastecimento de água que é constante os cortes que o Luiz colocou a situação é gravíssima e não satisfeitos com Ouro Preto a Saneoro quer a privatização da água agora está tentando empatinga o governador Valadares porque lá já tem movimentos para tentar impedir a privatização da água então privatizou a água é essa consequência na sua vida concreta eu quero agora passar as considerações do deputado estadual Ricardo Campos depois nós vamos passar para a Fabiola bom dia a todos e a todas quero aqui cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira pela louvável iniciativa juntamente com a deputada Bela deputada Lohana deputado federal Rogério Correia e saudar todos vocês que no dia a dia lutam para mostrar ao povo mineiro a importância que é de nós mantermos e termos cada vez mais forte as nossas companhias as nossas estatais a Copasa a Semig e tantas outras empresas públicas são patrimônio do mineiro e nós sabemos bem que água esgoto luz não são mercadoria são serviços essenciais para garantir a vida do cidadão mineiro e aí eu quero aqui deputada Beatriz saudando o Jairo saudar todas as representações aqui de sindicatos saudar meu amigo Marconi Bento Copasiano um espaço que eu tive a oportunidade de estar deputada Bela por um ano e meio e lá durante a nossa gestão poder conhecer a realidade do Copasiano conhecer a realidade de cada município e saber que o mínimo que o estado deveria cumprir não era cumprido mas que aquela época nós conseguimos aportar recursos para garantir água e esgoto nos distritos nos rincões de Minas Gerais e mais ainda garantir recursos orçamentários para que a Copanó pudesse fazer parte daquilo que é a obrigação dela e se hoje nós não vimos uma situação mais complexa lá no norte de Minas no Jequitião e no Mucuri é porque por um período alguém fez algo mas isso que foi feito deputada Beatriz foi em função do compromisso dos empregados públicos compromisso dos empregados da Copasa da Copanó da Semig que em detrimento vereador daquilo que o governador faz hoje que é arrecadar o dinheiro do mineiro taxar o nosso trabalhador com elevação de impostos fazer com que a Semig tenha um lucro líquido anual na casa dos 3 bilhões de reais a Copasa beirando 1 bilhão de reais e ao invés desse recurso ser revestido em mais serviços de qualidade e mais ampliação do atendimento vá para o bolso dos amigos do governador e aí nós não podemos aceitar não podemos aceitar que ao invés de ampliar a capacidade produtiva do trabalhador ampliar a valorização desses trabalhadores valorosos nós vimos aí é uma proposta de privatizar e aí a Bela falou bem a Semiga é do povo e nela ninguém coloca a mão a Copasa é do povo e nela ninguém coloca a mão nela então gente eu quero aqui é fazer um compromisso deputada Beatriz para que nós possamos fazer com que todas as rodas que aqui estão ecoando possam ir para cada município que nós possamos reunir com todas as associações de municípios com todos os prefeitos com todos os vereadores e com toda a população para desmistificar o que nós temos visto de mentira aí enquanto nós estamos aqui debatendo com dados técnicos vendo aqui a situação da Saneoro a situação do estado do Paraná que é catastrófica levar para o povo mineiro a realidade muitas vezes quando se fala que o serviço da Semiga está de má qualidade todo mundo acha que é o trabalhador quando se fala que o serviço da Copasa está de má qualidade todo mundo acha que é do trabalhador e nós sabemos que não é nós sabemos que é a falta de investimento nós sabemos que o governo do estado tem priorizado não executar a política pública em detrimento de acumular riqueza para o bolso de acionistas e isso nós não vamos deixar acontecer a partir de agora com o apoio de vocês mas aí gente temos que ir para as ruas levar para todas as cidades esse compromisso de que o que é patrimônio do mineiro cabe a nós defendermos mas não é só nós parlamentares é a cada cidadão que sabe da importância que é ter uma água na sua casa na sua torneira de qualidade e com preço mais acessível é que tenha energia elétrica garantida em todos os rincões nas comunidades rurais nas periferias e essa iniciativa aqui deputada Beatriz ela é o marco que é um ponto a pé inicial de uma luta que nós temos que ter para fazer com que cada cidadão envolva o seu parlamentar outros quase 70 deputados não se fazem aqui presente por falta de compromisso mas os deputados do bloco democracia e luta aqueles que aqui não estão são porque estão na base com os compromissos de defesa do cidadão e eu sei que só não estão aqui por isso mas esse conjunto de deputados que aqui estão representando o bloco democracia e luta estará dialogando com cada deputado dessa casa para que eles cumpram o compromisso que foi feito com cada cidadão na hora do pedido do voto e aí nós vamos estar vigilantes com relação a isso a Copaz, Semig e outros estatais são patrimônio do mineiro e tem que ser valorizadas então a minha fala aqui é de compromisso de que de hoje aos próximos dias nós vamos mobilizar a AMANS a AVANS vamos mobilizar a frente de prefeitos mineiros com o prefeito Daniel Sucupira para que todo o povo mineiro possa estar engajado nessa defesa e possamos gente sonhar que o Estado possa fazer aquilo que é a obrigação dele que é fazer com que a Semiga e a Copaz prestem mais serviços com mais qualidade e com preço mais acessível para que o povo mineiro possa ter cada vez mais voz e mais direito ao seu direito obrigado gente e bom dia a todos bom dia obrigado deputado Ricardo Campos obrigada eu quero agora convidar a Fabíola Latino que é vice-presidenta da Confederação Nacional dos Urbanitários a Fabíola está conosco remotamente lembrando que nós construímos essa audiência para escutarmos também onde já privatizou e o que foi privatizado quais são as consequências a fala do Luiz Carlos foi muito didática do que é a privatização da água daqui a pouco nós vamos escutar nosso sindago nosso sindio eletro mas na vida concreta das pessoas o que acontece quando privatiza então quero te agradecer muito Fabíola por estar conosco e te passo a palavra para as suas considerações muito obrigada um bom dia a todos e a todas muito obrigada deputada Beatriz pelo convite pela realização dessa Assembleia que é muito importante esses são os pontos de resistência que são necessários quando a gente está tratando de afrontas à democracia bom queria também agradecer ao Jairo ao Emerson que são inclusive da minha categoria eletricitária parabenizar o Mab que é um parceiro de primeira hora quando a gente fala em defender esses processos democráticos nossas empresas a prestação do serviço para o povo brasileiro eu sou trabalhadora da Eletrobras Eletronorte a Eletrobras que foi privatizada em 2020 mas o processo só se finaliza em 2022 a tentativa de privatização da Eletrobras ela se inicia tão logo se dá o golpe ainda com o governo Temer mas naquele momento o Coletivo Nacional dos Eletricitários a Federação Nacional dos Urbanitários a Confederação Nacional dos Urbanitários em conjunto com diversos movimentos sociais e sindicais conseguiu montar um esquema de resistência de rua e dentro do Congresso Nacional que fez com que nós fôssemos a primeira categoria que derrotou no voto a medida provisória que tentou privatizar a Eletrobras ali ainda no governo Temer e naquele momento a gente tinha pesquisas que indicavam que 70% dos brasileiros eram contra as privatizações de empresas estatais e um movimento ali do governo Temer na tentativa de privatizar quando se elege o desgoverno ali em 2020 vem novamente o debate sobre a privatização da Eletrobras uma empresa altamente lucrativa estava escutando aqui os números citados para a Semig para a Copasa com relação aos seus lucros o que o Estado recebe dessas empresas e gente ninguém tenta privatizar uma empresa que não é lucrativa porque senão ninguém quer comprar e foi isso que nós vimos na privatização das empresas do ramo de distribuição na década de 90 as empresas que não tinham lucros ou apresentavam muitas dificuldades operacionais elas permaneceram na mão do Estado foram privatizadas aquelas que tinham algo a entregar ao poder privado aos interesses privados então é óbvio que eles vão vir para cima daquilo que nos dá lucro então em 2020 já com o governo Bolsonaro se tenta novamente uma lei para privatizar a Eletrobras e nós temos o efeito pandemia e a gente perde de uma certa forma a nossa capacidade de articulação e mobilização em torno desses temas quando a gente fala mobilização mobilização popular já que todos nós não sabíamos o que estávamos enfrentando nós sabemos o que aconteceu naquele momento de pandemia todo o crime que foi cometido e foi nesse momento que se coloca a medida provisória de privatização da Eletrobras então o que era uma lei e que estava parado começa a correr por meio de uma medida provisória e medida provisória você tem prazo para ser analisado no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal naquele momento nós tínhamos pesquisas que indicavam que ainda 60% da população era contra a privatização das empresas estatais e 56% contra a privatização da Eletrobras propriamente dito e ainda assim se lança a medida provisória então na Câmara dos Deputados não aconteceu nenhuma audiência pública para debater com a sociedade quais eram os impactos de privatizar a Eletrobras que é a maior empresa de geração transmissão e hoje comercialização de energia elétrica é a maior empresa de energia da América Latina responsável por quase 35% da geração de energia no país que detém quase 50% dos reservatórios de água nos seus empreendimentos hidrelétricos e na Câmara dos Deputados não se deu nenhum debate foi aprovado a 1h30 da manhã por votação remota na semana seguinte inclusive são vistas matérias de jornal é só procurar e dar um google que vocês vão ver que há reportagens falando do indício de fraude no esquema de votação da Câmara dos Deputados logo em seguida da votação da privatização da Eletrobras que foi uma votação com participação recorde de parlamentares no plenário virtual a 1h30 da manhã naquele momento e segue para o Senado Federal no Senado a pandemia o processo de lockdown já estava começando a dar uma arrefecida nós conseguimos fazer uma discussão com técnicos com agentes da sociedade sobre a questão da privatização da Eletrobras uma e todo o processo de votação se deu também nesse cenário virtual em que relatório era apresentado assim como eu estou falando com vocês apresentava um relatório aí o próximo que fala apresenta uma emenda e a emenda é acatada ou seja foi aprovado a privatização da Eletrobras no Senado com uma pausa com diferença de três votos e um relatório que sequer apareceu para se dizer o que de fato estava sendo aprovado naquele momento como houveram alterações ele volta para a Câmara dos Deputados e é ali que a gente sabe todos os jabutis que foram colocados no processo de privatização da Eletrobras que são as construções de térmicas permanentes rodando permanentemente no sistema que já é uma energia mais cara para o povo brasileiro e aí outras tantas outros tantos jabutis que entraram e que ao final já agora quando nós elegemos um governo democrático popular com o processo de transição se levantam os custos inerentes ao setor elétrico que somam mais de 500 bilhões para serem pagos pelo consumidor brasileiro ali boa parte deles é oriundo da privatização da Eletrobras de contas que se embutiram no processo para poder então aí agradar a quem estava comprando a empresa e aos diversos interesses acho que é muito interessante fazer o link com o que aconteceu na Coppel porque em verdade a privatização da Eletrobras é a primeira que traz esse modelo que não é uma privatização convencional ou como a gente costumava conhecer mas sim o que eles chamam de capitalização um nome mais bonito um nome mais palatável que traz menos resistência inclusive junto para a sociedade porque aqueles que são contra a privatização ao não saber o que é uma capitalização podem acabar dizendo não com relação a capitalização está ok isso eu concordo mas a capitalização nada mais foi do que um nome bonito moderno para a privatização e naquele momento a gente sempre trouxe essa denúncia quem se beneficiaria da privatização da Eletrobras era o grupo 3G Radar que já foi citado em outras falas aqui e que inclusive depois entra como um dos interessados na privatização da Coppel e não se estranhem se ele também for um dos interessados na privatização das empresas mineiras haja vista ele serem um grupo financeiro que busca estar em setores estratégicos que é o caso da energia e é o caso do saneamento então no caso específico da Eletrobras o que que a gente percebeu com a privatização bom primeiro que o que foi colocado agora com relação a Coppel para o número de trabalhadores foi o que aconteceu conosco no sistema Eletrobras nós perdemos aí já algo em torno de 2016 quando se decide pela privatização da empresa quando se começa a trabalhar uma gestão de sucateamento da Eletrobras porque quando você tem o sucateamento falta de investimento acordo coletivo de trabalho rebaixado você tem o que você tem a reclamação da população e aí você conseguiu montar o argumento necessário que traz a justificativa da privatização o povo reclamando eu privatizo mas por que que estão reclamando porque eu estou sucateando ainda numa gestão estatal eu começo um processo já de sucateamento para justificar a privatização foi o que aconteceu com a Eletrobras e nós perdemos nós éramos em 2016 algo em torno de 17.500 trabalhadores hoje nós vamos chegar a um patamar de 6.500 trabalhadores no sistema Eletrobras que cuida do sistema interligado nacional norte a sul desse país interiores e capitais com um quadro de trabalhadores extremamente reduzido uma categoria adoecida e que as consequências a gente viu agora nesse último mês de agosto quando houve um blackout que acometeu todo o Brasil só o estado de Roraima fica de fora porque não está ligado ao sistema interligado nacional em que nós vimos claramente as nossas empresas com dificuldade de restabelecer o sistema nos tempos que se restabeleciam anteriormente e muito disso inclusive baseado no próprio relatório do ONS muito disso baseado na falta de pessoal qualificado pessoas que ficam e que não tem aquela experiência acumulada porque os nossos trabalhadores já estavam sendo impelidos a sair da empresa a entrar nos planos de demissão que a empresa veio sucessivamente ofertando com uma maneira de limpar o quadro e a partir daí começar a contratação de novos quadros de pessoal que não tem aquela experiência e não vão ter o convívio com os que sabem tratar o sistema interligado nacional então no nosso caso ficou muito evidente agora no último mês de agosto é a falta que faz os trabalhadores experientes nesse processo né outros impactos que a gente pode perceber assim de cara com relação a privatização da Eletrobras é porque muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é a Eletrobras né como a gente atua no primeiro e no segundo segmento da cadeia as pessoas sabem o que é a CEMIG que é a distribuidora que chega aí na sua casa que é a empresa que aparece na conta né de energia que em Brasília recentemente a gente teve a privatização da SEB distribuição que agora está a cargo aí da Neoenergia né e o que a gente percebe é exatamente isso é um sucateamento da empresa redução de verbas para manutenção para financiar investimentos né e todo e qualquer investimento vai ser feito a partir da captação de recursos que não é próprio da empresa não à toa a Eletrobras lançou agora emissão de debêntures para captar no mercado recursos para poder fazer os investimentos né então ela não vai colocar e aportar recursos próprios esse é o modo desoperante do mercado financeiro quando entra né em segmentos estratégicos que demandam investimento e é por isso que a gente percebe uma tendência mundial de reestatização de empresas estratégicas como é o caso do setor elétrico e o setor de saneamento né a gente tem aí várias experiências principalmente na Europa que foram os primeiros a começar a privatizar que agora começam um processo de reestatização porque o mercado né a empresa a iniciativa privada por si só ela não tende a fazer grandes investimentos sozinha ela quer estar junto com o governo né com os governos com os estados para ter uma garantia de sucesso né então quando a gente percebe o discurso né do governador Zema de que isso vai modernizar não vai ter modernização em verdade o que vai acontecer é que as empresas vão ficar privadas supostamente com um pouco de flexibilização para poder fazer contratações aqui e acolá mas essas contratações elas não vão resolver o problema porque são contratações que vão ser feitas normalmente a menor e é o que a gente tem visto dentro da Eletrobras né onde o preço vale muito então não necessariamente eu contrato um bom serviço ou pessoas né eu pego sempre pelo menor custo para poder maximizar o meu lucro e assim distribuir os dividendos né e assim a gente aqui quando a gente fez o quando o coletivo né os urbanitários propuseram e fizeram a resistência a privatização da Eletrobras especialmente no primeiro momento em que a gente podia ir para as ruas ali no governo Temer antes da pandemia nós nos espelhávamos no exemplo de Minas e a gente usava exatamente o fato de que existe né no estado de Minas para poder privatizar qualquer empresa estatal um referendo popular porque quem está impactado pela privatização de uma empresa somos nós enquanto pessoas físicas enquanto cidadãos enquanto cidadãs então nada mais justo que nós né participemos do processo decisório e digamos queremos ou não privatizar né então a gente fez várias não são referendos populares porque no caso federal não estava previsto mas a gente fez várias enquetes foi para as ruas com coleta de assinaturas exatamente para demonstrar que o povo não queria privatização assim como continua não querendo né apesar de todos os pesares e de tudo que a gente viveu no último período de ruim ainda 50% dos brasileiros são contra as privatizações então não é à toa que o estado de Minas o governador Zeman vai tentar retirar o referendo popular porque se ele retira o referendo popular ele simplesmente está dizendo agora eu consigo privatizar porque o povo não vai querer privatizar né então assim é uma afronta democracia uma afronta assim craça democracia né esse movimento então essa situação de conseguir essa audiência pública ela é de extrema importância porque junta os movimentos sociais os movimentos sindicais os dados né quem conhece os dados dos diversos setores com aqueles que são impactados e a partir daí se ganha né opinião pública contra processos como esse que no fim já foi colocado aqui mas sempre é bom reforçar eles têm como único objetivo né dar mais recursos e mais vantagens aos seus amigos o grupo 3G ele se encontra em praticamente todas as empresas hoje do setor elétrico brasileiro entrou com mais força depois da privatização da Eletrobras e mais força não significa dizer que eles têm mais ações significa dizer que apesar de ter poucas ações porque o governo no caso da Eletrobras tem 46% das ações da empresa mas o grupo 3G com seus 5% ele tem o presidente do conselho ele tem o presidente da empresa tem a presidenta de a vice-presidente financeira da empresa ou seja ele domina toda a cadeia de gestão da empresa e toma suas decisões com base no pensamento né que já como foi colocado quebrou as americanas né e a gente não tem dúvida vai ter um resultado muito negativo no caso da Eletrobras então assim o que eu trago de contribuição para essa assembleia é a necessidade de fato né para essa assembleia legislativa por meio dessa audiência pública é a necessidade de fato conseguirmos furar esse bloqueio furar essa bolha né acho que os companheiros aí do Sindeletro e da CUT né por meio do Jairo que é da categoria eles acompanharam muito bem a nossa luta e a nossa resistência né nós conseguimos resistir aí por quatro cinco anos ao intento de privatização da Eletrobras e ele só aconteceu a gente não tem dúvida porque não teve discussão com a sociedade porque foi no meio da pandemia com tudo virtual né se a gente tivesse tido movimentos de rua com certeza esse processo não tinha sido passado como foi passado né e agora nós lutamos pela reestatização da Eletrobras no entendimento de que essa proposta que parece né pelo menos pelo que eu li e ouvi a proposta da capitalização é o que está posto para as empresas também do estado de Minas caso ele consiga ir adiante né com essa PEC é facilita muito a privatização porque fica uma privatização barata em que o estado continua como mantenedor de muitas das garantias dessas empresas e quem compra né ganha os seus dividendos então é importante também se atentar às inconstitucionalidades que podem estar previstas na forma de privatização e nesse sentido eu acho que a DI que o governo que o presidente Lula né coloca no STF aonde se questiona a interpretação da lei que privatiza Eletrobras ela tem um reflexo sobre a privatização da Copel que infelizmente já aconteceu e sobre privatizações futuras que miram nesse modelo de privatização uma privatização fácil para quem compra né então assim acho que seria um pouco isso agradecer realmente o convite dizer que a Confederação Nacional dos Urbanitários está à disposição sempre que necessário né todas as vezes que for convidada e nos colocamos aí ombreados nessa luta contra a privatização das empresas do Estado de Minas Gerais Muito obrigada Fabio pela sua presença e contribuição passar para as considerações deputado professor Clayton Bom dia deputada Beatriz Serqueira Bom dia primeiramente parabenizá-la por essa iniciativa de convocação dessa que eu tenho certeza que será a primeira de muitas audiências públicas que nós faremos para debater essa temática deputada Bela deputado Ricardo também quero cumprimentar toda a mesa em nome do Jairo presidente da CUT em nome de todos os movimentos sociais representações sindicais cumprimentar o Emerson do Cinde Eletro em nome dele saudar a todos vocês parabenizá-los também pela presença aqui Presidenta eu gostaria de relembrar um pouquinho aqui da nossa luta da legislatura passada porque nós precisamos colocar o que está acontecendo nesse momento num contexto mais amplo num contexto maior a crise de 2008 ela promoveu o que a gente chama de um deslocamento do capitalismo capitalismo se reinventou ele foi deslocado e nós entramos no que alguns teóricos da economia chamam de a era do capital especulativo no entanto o que é capital especulativo e aí abro um parênteses para explicar aqui que é o exemplo do que o governo Lula está tentando fazer em relação aos offshores que virou uma bagunça nós temos mais de um trilhão desse capital especulativo que foi colocado no exterior e 80 pessoas detém esse controle sobre esse mais de um trilhão sem pagar um imposto sequer essa questão do capital especulativo ela tem um prazo para sobreviver e quando esse prazo expira esses grandes especuladores eles precisam aplicar o capital em determinados setores e de repente eles começam a olhar para os países periféricos emergentes com uma economia em crescimento como é o caso da África do Sul como é o caso da Indonésia como é o caso da Índia como é o caso do Brasil para atacarem exatamente esses setores que são setores altamente rentáveis sobre o controle estatal de fontes de energia no mundo que cada dia mais carece dessa questão energética então o que nós vimos que ocorreram com a Eletrobras com a desidratação da Petrobras que aí deputada Beatriz Serqueira vai se lembrar muito bem todos aqui foi identificado pelo atual presidente da empresa que já estava tudo arquitetado para que a Petrobras na sua totalidade fosse vendida e fosse comercializada e a narrativa desse capital especulativo infelizmente chega em Minas Gerais em agosto agora nós completamos 47 anos com a ausência do criador da Semig e de um dos idealizadores desse sistema energético brasileiro que é o grande Juscelino Kubitschek aqui diz a história que no estado de Juscelino Kubitschek nós tivéssemos no seu lugar não um estadista mas um mascate um vendedor um sujeito que se nós tivéssemos uma justiça de fato nesse estado já deveria entrar aqui com um pedido de impeachment por conta do que ele fez nos últimos quatro anos e aqui deputada Beatriz Serqueira nós tivemos aqui a possibilidade de juntos lutarmos pela Semig de forma específica na CPI e aí vamos recordar de algumas coisas que aconteceram desde 2018 detalhe 2018 porque nós descobrimos que antes mesmo de Romeu Zema assumir como governador em determinados escritórios de agentes do Partido Novo de Minas Gerais já se traçava Jairo o que que iam fazer com a Semig em fevereiro de 2019 se contrata uma grande consultoria chamada Boston Group SA que vem e faz uma análise cujo objetivo cuja análise cujas reuniões tinham como tema como tornar a Semig privatizável eu apresentei aqui na CPI conseguir ter acesso aos slides as apresentações que foram feitas e um negócio assustador inclusive uma das um dos conselhos da Boston vai se lembrar aqui quem acompanhou a CPI da Semig era exatamente quebrar a coluna da empresa que era substituir servidores de carreira por servidores aliás por homens do mercado trazidos de outros estados portanto deputada Beatriz Serqueira Everson Tardelli companheiros e companheiras sem nenhum vínculo com a nossa empresa e aí começam um processo de desidratação vendendo os ativos e as participações históricas que a Semig alcançou como por exemplo a venda da participação da Light na Renova por um real quem vai se lembrar disso é um ativo da Semig que foi comercializado por um real e há quatro meses atrás depois de um processo de recuperação judicial quem comprou por um real vendeu por 900 milhões de reais depois a gente tem a comercialização da participação da Semig na Light no momento Jairo você se lembra muito bem disso de retração econômica porque as ações da Light elas chegaram a valer em torno de 26 reais e venderam a participação quando ela estava em 12 eu acabei de ver aqui não sei se está aí ainda quero saudar o ex-diretor de operações da Semig ex-presidente da Light e agora presidente da Embepar que é um braço do Ministério de Minas e Energia Luiz Fernando Paroli que quando esteve aqui na CPI nós o chamamos como convidado como testemunha e fiz uma pergunta se o senhor fosse ainda o presidente da Light teria vendido? de maneira alguma professor e aí quem acompanhou o que aconteceu com a Light de lá pra cá a empresa ela sofreu um processo de grande valorização investigamos aqui o que foi feito por exemplo com um bilionário contrato da IBM a IBM um contrato de um bilhão e cem milhões e detalhe a IBM recontratou todas as outras empresas dez empresas para prestar exatamente os serviços que elas já prestavam na Semig portanto o que nós acompanhamos aqui é um processo de sucateamento desidratação desvalorização porém o que tem acontecido é que a Semig ela é tão forte ela é tão robusta ela é tão grande ela está tão presente na vida dos mineiros que mesmo tentando fazer isso tudo e aí eu poderia relatar muito mais coisas aqui a companhia continua dando lucro e ela continua figurando entre as principais companhias de energia do país aí eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras porque nós precisamos ser inteligentes aqui nessa assembleia os deputados que aqui se encontram nós muitas vezes sofremos porque nós não temos o poder da caneta mas nós estamos em um jogo de xadrez onde esse jogo de xadrez nós precisamos acabar com as narrativas com as falácias com os discursos que não se sustentam cumprimentar aqui a presença do grande deputado Reginaldo Lopes que se faz presente aqui nessa audiência tão importante grande batalhador e lutador também do fortalecimento do estado brasileiro dos sindicatos dos movimentos sociais eu apresentei um projeto que possibilita possibilita a federalização da SEMIG inclusive a Fabíola que me antecedeu queria dizer Fabíola se você ainda está aí esse projeto esse projeto ele faz com que algo aconteça e eu tenho depois se vocês quiserem eu apresento didaticamente tudo que pode acontecer entre esses processos uma possível federalização da SEMIG leva a retomada do controle acionário da União sobre a Eletrobras reparando esse erro histórico mas se perguntar pra mim você quer que isso aconteça? Não eu quero que a SEMIG continue em poder do povo de Minas Gerais no entanto o governo do estado Reginaldo Lopes usa o seguinte argumento nós precisamos vender a SEMIG pra pagar a conta e precisamos vender a SEMIG porque nós não temos condições de aportar os recursos necessários para que a SEMIG possa continuar prestando o serviço necessário ao povo mineiro e aí inclusive prestem atenção no que está acontecendo existe agora uma narrativa construída inclusive com deputados da base aqui do governo que tem concedido entrevistas o tempo todo falando mal da empresa para que isso chegue na população na base e automaticamente a empresa vai perdendo o seu valor inclusive o valor afetivo que ela tem para com a população mineira quando eu digo que nós precisamos desconstruir as narrativas se a SEMIG então é pra pagar a conta que o estado deve à União então por que não conceder à União pra pagar a conta se a SEMIG ela o estado não tem condições de colocar recursos eu tenho certeza que a União tem e mais ainda tem condições de ir lá no exterior e trazer investidores como o JK fez você estudou na Universa SEMIG? você passou por lá na escolinha famosa escolinha olha a diferença o Universa SEMIG foi fechada vocês sabem quanto que custou o Universa SEMIG para Minas Gerais na época de JK vocês tem noção? quanto que foi colocado ali num dos maiores espaços de formação educacional do nosso estado nós estamos falando de uma área de 320 mil metros quadrados vocês sabem quanto custou isso para o estado? zero porque JK foi lá na França e trouxe investimento da France Energy que foi quem construiu todo aquele espaço porque entendia que no Brasil poderia se formar mão de obra qualificada que seria inclusive utilizado para todo o sistema energético mundial da mesma escola da qual veio Jairo e muitos outros aqui nós tivemos quatro ministros de Minas e Energia que saíram de sete lagoas de dentro da SEMIG para se tornarem ministros do país e simplesmente esse mascate fecha a Universidade de SEMIG juntamente com essa quadrilha que veio de São Paulo para administrar a empresa e agora porque nós não temos trabalhadores passam por aí no interior com essas empreiteiras que não tem a mínima qualidade técnica para operarem em Minas Gerais dizendo o seguinte nos altos falantes dos carros se você é motorista de Uber venha trabalhar na SEMIG há uma oportunidade para você eu tenho gravação disso aí o governador deputada Beatriz Cerqueira diz o seguinte eu estou enviando eu gostei do nome a senhora foi muito feliz no nome que deu essa PEC eu estou mandando a PEC do medo do povo para a Assembleia de Minas porque o Estado não tem condições de promover um referendo governador só está aí na Itália e vai para a Alce depois dos Estados Unidos peça para alguém mandar a gravação disso para o senhor não se preocupe com isso porque nós fizemos um projeto de lei aqui estabelecendo as regras do referendo o Estado não vai bancar em nada se tiver referendo porque nós estamos transferindo essa responsabilidade para o Tribunal Regional Eleitoral e para o Tribunal Superior Eleitoral que tem recurso para isso só que tem um detalhe governador nosso projeto de lei o senhor não vai poder fazer propaganda contra a SEMIG como o senhor faz onde o senhor vai porque vai ter que ser um referendo justo inclusive com a fiscalização do Tribunal de Contas do Ministério Público e da Assembleia de Minas porque a desculpa não é o referendo então nós estamos fazendo referendo com regra ou seja nós estamos aqui batalhando para desconstruir o tempo todo essa falácia e aí eu vou rapidinho deputada para não me alongar tem muita coisa para falar eu vou lembrar uma situação aqui que infelizmente infelizmente nos ajuda presta atenção você não vai encontrar uma vírgula disso você não vai encontrar nada no Google mas a gente tem os contatos Rio Verde e Goiás há dois meses atrás aconteceu uma tragédia a Santa Casa de Rio Verde teve a sua energia cortada pela Enel a Santa Casa de Rio Verde teve a sua energia cortada pela Enel quatro pessoas morreram por falta de energia naquele hospital as nossas santas casas e os nossos hospitais filantrópicos tem uma dívida de 190 milhões com a CEMIG Eduardo querido amigo Eduardo servidor de carreira da CEMIG o hospital regional da minha cidade de Varginha deve 16 milhões para a CEMIG sabe quando que a CEMIG enquanto estatal vai cortar a energia do hospital regional nunca porque ela sabe e sabe quando que ela vai exigir a cobrança nunca porque ela é estatal e por ser estatal ela tem compromisso com o povo com o estado de Minas e com a vida das pessoas a privatização mata e está provado o que aconteceu em Goiás eu quero que deputado dessa casa aqui que deputado que vai ter coragem de chegar lá na sua base para dizer para as santas casas para os hospitais filantrópicos a partir de hoje a gente não tem mais responsabilidade porque privatizamos a companhia de energia então se vir cortar aqui não é culpa nossa eu queria também dizer do nosso compromisso aqui para a preservação da Copasa e eu quero ser muito breve porque eu tenho um argumento muito simples para não deixar também que a Copasa seja privatizada o que aconteceu no Rio de Janeiro a deputada Beatriz Serqueira é uma das deputadas mais perspicazes sagazes que nós temos aqui nessa casa e ela traz para o debate pode aplaudi-la e ela traz para o debate essas experiências que nós tivemos em outros estados e que servem aqui para a gente o que aconteceu no Rio de Janeiro com a água é altamente simbólico por quê? porque privatizaram os quatro lotes o primeiro zona sul todo mundo quis comprar a zona norte todo mundo quis comprar na zona oeste que é onde a companhia de saneamento tinha prejuízo não apareceu ninguém para comprar a deputada Beatriz Serqueira ninguém eu vou comprar uma empresa de saneamento que fornece água para a favela esse exemplo da Copasa eu faço uma analogia do que aconteceu com os Correios eu não sei se vocês vão se lembrar disso 280 agências do Correio isso na fala de um general são responsáveis por manter toda a estrutura dos Correios no Brasil aberta tanto é que ele falou isso lá no congresso no outro dia ele foi demitido pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes ou seja a agência dos Correios de Belo Horizonte mantém agência várias agências dos Correios nos rincões de Minas Gerais a Copasa de Varginha estou vendo aqui um servidor da Copasa a Copasa de Varginha é altamente lucrativa mas a Copasa de Cambuquira dá prejuízo o lucro da Copasa de Varginha mantém a Copasa de Cambuquira viva e é por isso que a gente precisa lutar para a manutenção de um saneamento que seja justo e que venha acompanhado também de justiça social e por isso nós lutaremos aqui também pela Copasa para encerrar encerrar mesmo porque a gente precisa também colocar no debate a joia da coroa chamada Codemig a joia da coroa não é a Semig não é a Copasa a joia da coroa se chama Codemig é ela que detém o controle sobre o nióbio sobre o grafeno o maior núcleo de TI do planeta que se encontra aqui poucos mineiros sabem disso e é por isso que eu digo para vocês hoje que se colocarem esse referendo para votar ele não passa na Assembleia porque a Casa do Povo não vai tirar do povo o direito do povo de determinar aquilo que vai acontecer com as empresas que pertencem ao povo muito obrigado obrigada professor Cleiton eu quero além de registrar convidar para acompanhar a mesa conosco deputado federal Reginaldo Lopes seja bem-vindo por favor acompanhe a mesa conosco eu vou passar por falar em Goiás eu vou passar para o Eliomar que está representando o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Goiás e na sequência eu vou passar para o vereador Bruno Pedralva deputado do professor Cleiton ele sintetizou um pouco qual era como é que nós pensamos essa audiência essa audiência não é para a gente falar para a gente porque a gente já se encontra em todos os nossos lugares plenárias isso é muito bom mas nós trouxemos experiências de onde privatizou obrigada para que a gente compreenda a consequência da privatização então aí a gente vai ouvir o Eliomar depois a gente volta aqui para a mesa para ouvir o Bruno vamos ouvir os sindicatos que representam tanto os trabalhadores da CEMIG e da Copasa e todos os nossos demais convidados mas por isso que nós começamos ouvindo onde privatizou esse é o nosso futuro é o futuro do apagão é o futuro das contas altas é o futuro da não expansão da prestação de serviços da não universalização é esse o nosso futuro muito imediato porque é no dia seguinte que os problemas acontecem e a demissão de mais de 15 mil trabalhadores CEMIG e Copasa também acontecerá já no dia seguinte a privatização então Eliomar te agradeço a sua presença eu te peço para aquela disciplina militante nosso combinado é até 10 minutos de fala para que a gente possa ouvir também os demais convidados dentro do tempo que nós previamente combinamos aqui gratidão por estar conosco e te passo a palavra para as suas considerações Obrigado deputada Bia pela oportunidade obrigado a todos vou tentar ser rápido e vou informar que eu estou substituindo o João Maria nosso presidente porque ele é do setor de saneamento ele foi justamente numa audiência pública em um município de Goiás para debater contrapor a intenção do prefeito em privatizar o saneamento lá a saneágua aqui é como a copasa a congênere e até a gente fala que olha saneágua, copasa deveria estar lá no sul porque o pessoal esquece que a origem do saneamento básico não é dar lucro é evitar doenças se continuar desse jeito o pessoal vai reabrir as fossas as cisternas retornar ao invés de modernizar vai retornar porque não tem condições de pagar então infelizmente nós vamos perder com a minha substituição porque o João é mais bonito é mais inteligente então infelizmente vocês vão ter que me aturar mas não vai passar dos dez minutos não vamos começar pelo princípio deputada eu sinto assim eu fico emocionado porque vocês estão passando o que a gente passou aqui e ao mesmo tempo a gente fica afetado mas é aquele sentimento né quão bom é estarmos entre irmãos como diz o salmista mas vamos começar do princípio no início lá nos anos 90 o princípio era o verbo era privatizar representava novidade comentava o lucro e o lucro era considerado bom para a sociedade lembra disso né pessoal que lucrar era bom é igual lá em São Paulo a Sabesp é boa em distribuir lucro e péssimo distribuir água hoje privatizar não é novidade eu fico vendo essas falácias como disse o deputado requentando aqueles argumentos como se se a gente já não tivesse a história como testemunha privatizar não é modernizar não traz modicidade tarifária não traz qualidade de energia qualidade em qualquer ramo e eles querem vender isso requentando aqueles argumentos do PND que já foram todos eles desmentidos pela realidade aqui não é novidade mas a gente ficar fazendo uma projeção de que o vai o que será privatizar a gente tem que olhar para o passado e ver o que ocorreu que aqui é a minha tarefa é é que infelizmente não dá para se falar do passado sem fazer esses links assim é uma das coisas que ocorreu aqui com a privatização e olha aqui a primeira privatização nossa nós já estamos na segunda era a Enel agora é Equatorial a Enel comprou era uma estatal é uma estatal italiana e a gente então foi privatizado para uma estatal italiana a tarifa industrial subiu o tribo do IPCA a residencial já foi o dobro tá daí começa né é é a premissa do que vai ocorrer na em Minas apagões retornaram aquela desculpa de desculpa né decisão técnica essas coisas assim que gostam de colocar e eu até vou fazer aqui um trocadilho com o mineiro e Itamar Franco falou assim olha os números não mentem mas os mentirosos fabricam o número e aí com a palavra do do deputado Darius né falando lá das afrontas às leis lá no no Paraná aí me ocorreu o seguinte que o assim como os mentirosos fabricam números né os técnicos também fabricam mentiras tá então esses argumentos aí pseudo técnico não são verdadeiros uma outra coisa que me chamou atenção que nós aqui também é o processo de privatização que começou em 2014 e o governador aqui encomendou uma pesquisa mas não publicou a gente ficou sabendo que 60% dos goianos eram contra privatização por isso ele não publicou uma outra coisa se a gente tivesse né esse esse instrumento do do referendo é aqui também não passaria é porque uma outra falácia né vamos diminuir o estado ou diminuir o governo nós gostamos de misturar estado e governo né mas vamos diminuir por que diminuir o estado diminuir o governo passando para empresário ao invés de passar para o povo a o instrumento do referendo é uma ótima alternativa a diminuir o estado né diminuir o governo só que passando para o povo e não passando para empresário para lojas americanas tal hoje depois da Enel agora equatorial nós estamos na mão do BTG Pactual da Opportunity do BlackRock aquele fundo gigantesco parece que tem 30 trilhões de dinheiro de papel no mundo né para para sair comprando não é investindo eles não vão trazer recursos isso olha ninguém traz nada a Fabíola colocou ninguém vai trazer nada de graça tudo daqui será construído aqui certo vai tirar dinheiro daqui para conseguir não vai trazer nada não vai trazer novidade não vai trazer coisa boa a deputada Lohana colocou as argumentações do governador e eu achei interessante que foram as mesmas né de seis anos atrás quando a privatização que efetivamente ocorreu foi em janeiro de 2017 de lá para cá só piorou alguns deputados alguns deputados alguns empresários algumas entidades de empresários cometeram assim o lapso de falar que estava até com saudade da Celg depois de uma privatização com a privatização os empreendimentos congelaram o pessoal não tinha energia né disponível para novos empreendimentos loteamentos condomínios fechados essas coisas houve uma estagnação é contrariamente ao PND não promoveu industrialização aqui de quatro fabricantes de transformadores três fecharam a privatização o quarto está sobrevivendo porque ainda tem outros contratos então a desindustrialização ocorre de duas maneiras fecham-se os fornecedores locais e perde-se a capacidade intelectual com as demissões esses projetos de absorver os empregados as estatais no estado não é não é uma passada da mão de mão na cabeça não é uma caridade é uma decisão estratégica para não perder a capacidade técnica nesses setores coisa que o Brasil é exemplo para o mundo né e já que muitos gostam de copiar o mundo podia copiar Noruega né o pessoal lá é loiro olha azul tudo é bonito né 50% da economia norueguesa é estatal certo já que né gostam de de copiar é aqui além é dessa desindustrialização a precarização como a Fabiola colocou você eles tem ali de dizer né que tá enxugando isso não é enxugar quando demite um trabalhador que tem experiência e coloca outro sem experiência não é que o outro não presta não tem tempo de aprender isso não é enxugar isso é precarizar certo vai ter um lucro imediato que é isso que eles desejam um lucro imediato e a longo prazo a população vai sofrer porque do lado da empresa e atual aqui a Equatorial ela coloca no site dela hein obsessão pelo lucro não é obsessão em distribuir energia atender a sociedade fornecer energia boa e barata não a obsessão é pelo lucro e o raciocínio é simples assim olha se por falta de manutenção deu defeito eu paro de vender mas também paro de comprar então eu não tenho prejuízo a sociedade sim tem prejuízo o deputado o professor Cleito colocou uma coisa que nós colocamos lá atrás olha o Marconi tal quem fosse pode vender o que for desde que ele tenha construído né aí o o professor Cleito falou ele era do Zema né o mascate o vendedor daquilo que não lhe pertence é infelizmente nós também tivemos esse tipo de mascate aqui e a Celg foi embora a Celg foi a primeira foi aquela que abriu a porta a porteira né e foi a boiada e é por isso muito importante que todos que estão aí presentes na Assembleia é se unam com bastante força se caiu um caiu o restante depois a Celg vieram as outras distribuidoras da Eletrobras por fim a própria Eletrobras e agora alguns governadores aí salientes e cínicos né porque requentam aqueles argumentos que já foram derrubados pela realidade estão querendo privatizar ou já né no caso do Paraná com a Minas São Paulo eles devem arrumar outra coisa para privatizar e se os mineiros continuarem assim como os brasileiros é privatizando vendendo o patrimônio para pagar dívida daqui a pouco vai estar vendendo o próprio corpo né essa história de que eles vão trazer dinheiro que o governo não tem dinheiro para fazer aporte aqui ocorria o seguinte aí em Minas também eu sei que é assim nós não queremos dinheiro do governo nós queremos que pare de tirar tá certo dinheiro e capacidade o próprio povo já tem o próprio povo paga não tem essa diferença Eleomar eu só preciso que você conclua por gentileza perfeito então para concluir as nossas palavras aqui nossa palavra de ordem ocorreu infelizmente talvez ocorra em Minas se privatizar vai encarecer vai escurecer isso ocorreu em Goiás espero que não ocorra em Minas e espero que seja revertido no Brasil obrigado muito obrigada pela sua presença participação conosco eu passo imediatamente a palavra as considerações do vereador de Belo Horizonte Bruno Pedralva na sequência nós vamos ouvir a Fernanda Portes do MAP companheirada boa tarde para todo mundo com fone gente sim gente vou ser bem rapidinho só para dizer uma coisa primeiro que assim acho que todo mundo vai sair dessa audiência mais animado com a luta pela Semig pela Copasa pela Gasmig para derrubar essa PEC do Zema porque nós estamos vendo aqui as deputadas e os deputados com muita força com muita dureza com muita profundidade no enfrentamento a PEC do Zema e ao Governo do Estado e também companheirada renovado o nosso orgulho companheira Bia de você do seu mandato como Rogério e Bia com todo respeito às demais parlamentares que passaram por aqui porque vocês são parlamentares nossos são nossos parlamentares vocês saíram como nós da luta sindical da luta popular e estão aqui na casa com muita propriedade fazendo a nossa luta aqui no parlamento muito obrigado é um orgulho para nós não por acaso nosso companheiro Rogério é o nosso pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte né gente e não por acaso a nossa companheira Bia também é um nome muito forte para disputar o nosso governo de Minas Gerais se Deus quiser e bem rapidinho companheirada não tem a menor justificativa para essa PEC do Zema essa extrema direita do país que começou a se reorganizar com um golpe contra a nossa presidenta Dilma é muito golpista muito antidemocrática e essa PEC ela se insere gente exatamente nesse leito de quem tem medo do povo de quem tem medo das urnas de quem tem medo da democracia as empresas são públicas serem públicas significa que são do povo e portanto nada mais justo do que o povo decidir o seu destino então essa PEC ela certamente ela não vai prosperar aqui na casa claro porque nós estamos em luta e porque nós temos as nossas parlamentares aqui para resistir eu quero ver gente a CEMIG vim para cá quero ver os secretários do governo Zema virem para cá quero ver o Zema vim para cá e defender que o povo não possa decidir o destino das empresas que são do povo por isso que eles não vieram hoje Bia e duvido que vão ter coragem de vir e se vierem nós vamos vir enquanto povo organizado e vamos dar o devido tratamento a eles e para finalizar companheirada dois alertas primeiro a privatização a estratégia de privatização ela já começou a CEMIG e a COPASA estão sendo gradativamente precarizadas não é isso gente todo mundo que precisa de um serviço da CEMIG e da COPASA está vendo o quanto que eles estão fragilizados e em diálogo com o meu camarada Emerson e com os eletricitários com o pessoal do Sindago a gente vê claramente que é terceirização na CEMIG e na COPASA e precarização do trabalho poucos trabalhadores para dar conta da missão dessas empresas então é fundamental lutar contra a terceirização contra a privatização e lutar contra o enfraquecimento dessas empresas enquanto prestadores de serviço e garantia do direito a energia garantia do direito ao acesso a água segundo pontinho gente privatizar certamente é para aumentar a tarifa gente olha o que aconteceu no metrô de BH vocês se lembram privatizou o metrô imediatamente aumento de 18% na tarifa do metrô o metrô de BH hoje está custando mais do que a tarifa do busão de BH tarifa do metrô de 5,30 e hoje o que a imprensa está comemorando a imprensa aliada a Zema fiquem tranquilos povo de Belo Horizonte agora você vai poder pagar no cartão a tarifa do metrô privatizou gente agora tudo modernizou a ponto de você pagar no cartão a tarifa do metrô olha para vocês ver gente então assim eles não tem vergonha e deixam muito claro que eles querem aumentar as tarifas e claro prejudicar a vida do povo mineiro e não podemos esquecer para finalizar do que o Zema prometeu na campanha quando ele foi eleito governador vocês se lembram? ele falava temos que privatizar a Semig temos que privatizar a Copasa temos que levar a livre concorrência para a Semig e para a Copasa eles vão caso consigam eles se privatizarem a Semig e a Copasa eles não só vão passar para a mão da iniciativa privada como vão acabar com essas empresas porque eles querem que cada esquina tenha uma empresa para vender energia para vender água como se isso fosse aumentar a concorrência e melhorar a qualidade do serviço mas nós sabemos que água e energia não são mercadoria e não podem ser tratadas como sapato como um relógio como uma camiseta que você compra lá no botiquim na esquina então gente viva a luta dos eletricitários dos copasianos Semig esse trem é nosso Copasa esse trem é nosso e fora Zema obrigada Bruno passo imediatamente as considerações da Fernanda Portes representando o movimento dos atingidos por barragem Fernanda obrigada bom dia ainda com você a palavra para suas considerações pois a Fernanda então nós vamos fechar com os nossos sindicatos sim d'água e depois na sequência sim de eletro oi oi gente então boa tarde né já mas bom dia ainda para quem não almoçou é água energia e gás viu Pedralva água energia e gás não são mercadorias e comida também né eu acho que aqui hoje é Bia escola também saúde enfim tudo não é mercadoria né eu acho que não só a representatividade aqui nessa audiência né mas a continuidade da nossa luta porque nós viemos fazendo várias lutas contra essa gestão danosa do Zema né e essa representatividade eu acho que representa muito a nossa luta dos atingidos dos trabalhadores dos sindicatos de todos os movimentos em defesa do que é patrimônio do povo mineiro e aí nós conversando um pouco com os atingidos nós falava assim nós queria sintetizar essa audiência e é claro que eu gostaria de escorrer dois pontos aqui bem rápido dizer que privatização mata né privatizar não é a solução precariza o trabalho e do povo tira o pão vamos repetir ó privatização mata privatizar não é a solução precariza o trabalho e do povo tira o pão e aí nós queria trazer dois exemplos sobre isso né primeiro é mostrar né essa prática autoritária do Zema dentro né dessa gestão danosa dessa tentativa muito clara de tirar do povo mineiro a importância e tirar do povo mineiro as estatais mais importantes como já foi colocado aqui em vários momentos meus companheiros que antecederam né a Copasa a Semiga a Gasmiga enfim e é um discurso né que é um discurso colocado muito com base na justificativa do interesse do Zema né e aqui mostra que o interesse do povo mineiro é que a Gasmig a Copasa e a Semig continuem sendo patrimônio do povo para a serviço do povo né e aí um exemplo que os atingidos por barragem da Bacia do Rio Doce e da Bacia do Paropeba que está aqui presente né mas atingidos também de Minas Gerais que vive outras situações com empresas privadas mas no caso principalmente a Vale que depois foi privatizada deixou dois crimes acontecer em Minas Gerais gente e aí a gente fala dos crimes a gente lembra das pessoas que foram assassinadas inclusive a maioria trabalhadores né mas a gente lembra também dos impactos sociais ambientais e econômicos que o povo continua vivenciando na região e aqui nós estamos falando da privatização da Copasa o povo atingido já vive com o problema da água por exemplo né uma das conquistas da luta dos atingidos é um programa transferência de renda para dar um mínimo de condições das pessoas para poder esperar uma reparação ambiental mais ou menos 130 mil pessoas na Bacia do Paropeba recebe esse programa e ainda teria mais em torno de 80 mil pessoas atingidas e o critério principal das pessoas receber esse esse programa é porque tem problema com a água é porque a água está contaminada ou a pessoa mora próximo de um rio então ou seja imagina né nós fica imaginando se a privatização da Copasa da Semig da Gasmig tudo que é nosso que é público está na lógica da Vale vocês já pensaram gente uma empresa que deixa acontecer crime que mata que nega direito atingido que não reconhece atingido e que contamina água e que deixa buraco e continua explorando minério na região então essa lógica é a lógica da privatização né que os atingidos por barragem vivenciam aqui em Minas Gerais né e são conflitos muitos danosos se nós fossemos conversar aqui sobre a saúde também seria a gente ficaria um bom tempo aqui né e o Mab vai completar 35 anos esse ano acho que é 35 já né a nossa luta histórica né tem sido enfrentar as empresas transnacionais as empresas que apropriam dos bens do povo né do patrimônio do povo a água terra energia né e aqui está querendo apropriar da Copasa da Semig como nossos companheiros já dissem nenhum acionista nenhum dono gostaria de comprar ou vai comprar uma empresa que não dá lucro porque a privatização o objetivo dela é lucrar e são lucros extraordinários né não importa se mata não importa se explora ou não importa se causa qualquer impacto né ou se não vai prestar um serviço a população um serviço que ela merece então o Mab vem enfrentando as empresas transnacionais na sua história e nós sabemos que parte das estatais que a gente ainda tem né ainda está na mão de uma grande parte na mão de iniciativa privada agora nós imagina quando passar tudo para a iniciativa privada né aqui o companheiro aqui foi muito didático trazendo as contas de água imagino que tem conta de energia né muita gente do povo mineiro infelizmente também antes de privatizar por causa das ações né que estão na empresa pública que são privada já pagam energia cara já paga água cara então imaginamos quando for privatizada né e aí tem muita falácia do Zema se nós fossemos aqui pegar as entrevistas enfim acompanhar ele o que ele fala nós ficaríamos um bom tempo inclusive nós perderia tempo porque nós não queremos perder tempo o que nós queremos é defender o patrimônio do povo mineiro que tem que estar na mão do povo mineiro né mas ele disse uma das coisas assim que o estado que o estado mineiro não sabe aí ele está se referindo também ao estado brasileiro não sabe cuidar do patrimônio do povo e a propriedade privada sabe cuidar o pior que ele até tem razão porque a o estado a iniciativa privada ela sabe cuidar sim mas como é que ela sabe cuidar quando dá lucro ela sabe cuidar quando ela vai cobrar os preços lá nas costas do trabalhador porque quem vai pagar a conta são as pessoas inclusive os mais pobres né então é assim que a iniciativa privada cuida agora o estado brasileiro e o estado mineiro a gente tem condições sim de defender e tem condições sim de administrar o patrimônio do povo e aí eu queria trazer um exemplo que eu pedi o pessoal para colocar as fotos mas eu não sei se se dá tempo ainda de colocar isso que aqui aí é um caso bem concreto porque a Bia quando ela abriu a audiência ela disse vamos trazer aquilo que é concreto na vida do povo aqui nós estamos dizendo que na vida dos atingidos a privatização já mostrou o que é e nós também podemos dizer que o estado pode cuidar e que nós podemos defender esse patrimônio o MAB em parceria com a CEMIG aprovou um projeto que chama projeto Veredas, Sol e Lares que é uma forma de produzir energia num lago que já existe gerar energia e essa energia ela foi pode passar a próxima foto porque aí dá para visualizar bem dá para visualizar bem como que é possível ter uma parceria e que gere energia que nós estamos gerando energia para 1.200 famílias para o Jequitinhonha inclusive quando nós estamos dizendo é possível que geração de energia traga desenvolvimento para o povo e energia ela é um direito então dizer para o Zema e dizer para nós trabalhadores e toda a sociedade civil de Minas Gerais que nós podemos sim decidir sobre o nosso patrimônio que nós podemos sim cuidar daquilo que é nosso que nós podemos dizer sim que uma empresa que gera tanto lucro como foi apresentado aqui como parte estatal ela pode investir inclusive os próprios lucros na sua empresa ela pode prestar serviço melhor para a população ela pode desenvolver projetos com participação do povo ela pode melhorar as condições dos trabalhadores que trabalham na empresa então essa 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 falácia do Zema que o Estado não sabe cuidar isso então é mentira e para finalizar considerando o tempo que falta dois minutos nós gostaria também de aproveitar essa audiência para nós prestar nossa solidariedade a todo povo brasileiro e aqui também em Minas Gerais que nós já sofremos porque a privatização como ela só pensa em lucro ela também tem trago os resultados das situações de emergência climática no Brasil e em Minas Gerais em 2022 nós sofremos com as enchentes inclusive os atingidos que tem lama em casa até hoje então e isso é um efeito que aí os cientistas estão chamando de efeito climático mas isso tem a ver com a apropriação predatória e acelerada do capital que não pensa na vida não pensa no meio ambiente só pensa em lucro então nós estamos vivendo o Rio Grande do Sul com 47 pessoas mortas por causa das chuvas nós estamos acompanhando a Líbia que morreu 11 mil pessoas por causa das enchentes aconteceu mais um rompimento em Florianópolis esse mês então todas essas situações nessa forma de privatização ela tende a acontecer mais inclusive aqui em Minas Gerais que tem muita barragem em situação de risco e também de piora para a vida do povo né gente e isso tudo somando isso tudo atingido por barragem privatização da Copasa da Semig e as situações que o povo tem vivenciado climática isso causa miséria isso causa fome isso causa injustiça social e isso causa desigualdade social e isso nós não queremos para o nosso povo mineiro por isso que o movimento dos atingidos por barragem junto com a CUT junto com os parlamentares junto com toda a sociedade civil todos os movimentos nós estamos juntos em defesa dentro das nossas estatais isso é um bem do povo isso é um bem público e deve estar a serviço do povo é a Semig que leva a energia para a minha casa e que leva a energia para cada um que está aqui presente é a Copasa que leva a água para a minha casa e leva para cada um que está aqui presente e é o gás que chega na nossa casa para nós fazer a nossa alimentação tá então água e energia não são mercadoria não água e energia e gás não são mercadoria né e aí me dá só mais um minutinho que eu já terminei meu tempo aqui Beatriz só para dizer então que na continuidade da luta nós no dia 26 desse mês agora de novembro né nós estamos setembro não dia 26 de novembro também vai ter a luta então é muita coisa no dia 26 então corrigindo né no dia 26 de setembro os atingidos por barragem da Bacia do Rio Doce está vindo aqui na capital para dar o recado para o Zema tira a mão dos direitos dos atingidos por barragem da repactuação da Bacia do Rio Doce tá direito não é negócio os atingidos da Bacia do Paropebe Lago Três Marias também estão vindo para dizer para a Justiça de Minas Gerais nós queremos indenização justa já já estamos esperando há quatro anos e o Rio Doce já está esperando há oito anos e aí nós queremos então construir essa luta que vai ser grandiosa aqui na capital junto com a companheirada do funcionalismo público junto com os parlamentares junto com a CUT junto com todos os movimentos que estão aqui presentes de nós fazer uma grande luta e dar o nosso recado para o Zema tira a mão do nosso patrimônio tira a mão da Semig tira a mão da Copasa e tira a mão da Gasmig porque isso tudo o trem é nosso mas isso tudo é do povo mineiro agora sim água e energia não são mercadorias muito obrigada Fernanda muito obrigada isso é importantíssimo você trazer experiências da atuação de como a Semig pode cumprir uma função social ainda maior do que o que ela está fazendo gratidão vou agora convidar para fazer uso da palavra o Adilson Ramos que é diretor de formação do Sindágua que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Águas e Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais quem do Sindágua está aqui aí ó uma turma do Sindágua aqui com a gente muito obrigada então Adilson com a palavra companheirada serei bem breve cumprimentar aqui a mesa na pessoa dessa grande guerreira que tem feito frente com nós em todas as nossas lutas porque essa não é não iniciou agora essa luta com relação a questão aí das privatizações cumprimentar os trabalhadores todos os trabalhadores dos movimentos sociais aqui na pessoa do Jairo do Jairo outro guerreiro aí também nessa luta presidente da CUT e os movimentos sociais na pessoa da minha companheira de luta professora Cristina do SOS Vaz das Flores grande guerreira e fazendo frente temos enfrentado e vencido muitas lutas não temos medo do do plebiscito não temos medo do referendo porque nós temos enfrentado essa luta já de há tempos para além das nossas pautas corporativas dos trabalhadores porque quando vem falar um sindicalista já vem saudar aqui as pessoas que nos assistem neste momento pela TV Assembleia chega esse momento assim do almoço a gente começa e saudar aqui parabenizar essa plenária que assim nos dá muita energia iniciou aqui os bancos todos abarrotados abriram até ali a parte de fora porque não cabia de pessoas aqui mas a gente sabe que quando vai chegar na hora do almoço a coisa fica difícil e eu não vou falar muito aqui exatamente para não atrasar ainda mais o almoço de todos vocês foi falado aqui eu acho que tudo que foi falado aqui com relação a questão do saneamento com relação a questão da energia e de outros porque a gente entende que privatização de serviço público qualquer que seja é danoso para a população é danoso para quem se serve desse serviço e a gente tem visto nos exemplos que a gente tem pelo mundo Brasil Minas Gerais está na contramão da história porque os países que fizeram deixaram privatizar o seu serviço seja na América seja na Europa seja na Ásia estão fazendo o caminho inverso porque não deu certo e aqui no nosso país aonde foi feito também nós temos aqui exemplos e eu ouvi aqui a mesa e não ouvi citar aqui de exemplos que nós temos aqui que dentro da sanha privatista que aconteceu nesse país na década de 90 nós temos aqui exemplos claros dentro do serviço de energia e dentro do serviço de saneamento certamente o Emerson vai falar da parte dele aqui vou falar aqui da parte do saneamento mas nós conjuntamente na luta que a gente tem feito e com muita resistência esse serviço não está privatizado e a população não está sofrendo há muito tempo em função da nossa resiliência da nossa luta e da gente ter além da questão das nossas pautas corporativas nós defendermos os serviços que são essencial à população principalmente esse que nós esse da nossa atividade que trata do saneamento que é um bem essencial à vida das pessoas água ninguém sobrevive sem água pode sobreviver sem o gás pode sobreviver sem o alimento por algum tempo pode sobreviver sem a energia mas sem água ninguém sobrevive nós queremos que todos esses serviços que nós temos que nos traz conforto continue sendo público porque ele é mais barato para a população e o serviço é de melhor qualidade posso falar da minha parte aqui da parte do saneamento porque estou nessa atividade há quase 40 anos e sabemos fazer o serviço se houver vontade do estado de fazer os investimentos e tem dinheiro para isso nós sabemos fazer o serviço da mesma forma que eu entendo que os nossos companheiros da área da energia da eletricidade vou citar aqui para não delongar porque eu tenho certeza que nós não queremos que aconteça no nosso estado o que aconteceu em lugares aqui que conseguiram naquela sanha privatista da época do governo Fernando Henrique 98 e 2000 dois exemplos onde são falidos esses serviços e tenho certeza que nós enquanto cidadão que se serve desse serviço e tenho certeza que os deputados que aqui estão que ainda tem dúvida não vão deixar que isso aconteça aqui no estado não vão flexibilizar para que isso aconteça aqui no nosso estado vou citar aqui para fechar para a gente ir para o nosso almoço depois que eu vi o restante que tem que falar e aí vou falar isso aqui Beatriz para que esses deputados que ainda tem dúvida pesquisem nós temos dois exemplos Manaus e Tocantins Manaus Tocantins primeiro que foi a primeira que foi privatizada do saneamento a empresa estatal que fazia o serviço de saneamento do estado do Tocantins Beatriz foi privatizada em 98 139 cidades a empresa pegou o serviço ficou com o serviço até 2012 a partir de 2012 entregou mais de metade 78 cidades dessas 139 que o estado teve que se virar e quando fala estado fala o povo sugaram tudo que tinha lá de restante de substância nessas áreas e depois entregaram para o estado está lá e se pode pesquisar Manaus pela mesma forma privatizou Manaus em 2000 com a mesma com a mesma promessa que estão fazendo de universalizar o serviço que aí não é só para nós aqui essa sanha está em todo o país até a entrada do Bolsonaro aproximadamente 6% só do serviço de saneamento estava na mão da iniciativa privada e essa luta deles para tomar posse disso é de anos e não conseguiam mas com a flexibilização da lei 14.026 estão conseguindo entrar e lá vão assim alastrando como uma doença ruim já assumiram vários lugares a gente percebe no Rio de Janeiro que tão recente e que já está tão assim com recente surgindo efeito de cara o serviço caiu 7% de prestação do serviço de 7% de prestação do serviço na questão do esgoto e as reclamações aumentaram substancialmente com relação a qualidade do serviço Manaus privatizou com a promessa de universalizar o serviço até 2010 nós estamos em 2023 continua sendo o pior serviço de saneamento do estado de Minas Gerais até poucos dias ela estava entre as 5 cidades que tem o serviço pior do país e com a abundância de água que tem 12,5% apenas da população tem serviço de esgoto 87,5% do esgoto não é tratado e é julgado in natura no Rio Negro além da questão da falta de água porque 600 gente pasmem com isso aproximadamente 600 mil pessoas não tem acesso a água de qualidade não tem acesso a água da forma que nós temos aqui pesquisem nós que estamos ouvindo que prestamos um serviço que recebemos um dos serviços da melhor qualidade neste país a Copasa presta ainda com toda é com tudo que tem sido feito para acabar com essa empresa já de há anos presta ainda um dos melhores serviços de saneamento no país e há muito ela tem sido saqueada há muito tem tentado destruir essa empresa desde que entrou aqui nós conseguimos passar o período que está sendo discutido aqui a PEC 50 nós conseguimos passar o período da década de 90 da sanha privatista que veio em cima da maioria das empresas Telemic que foi embora a CEMIG quase vai quase que não consegue reverter o processo que foi feito em cima da CEMIG que tinha quase 20 mil trabalhadores que prestavam um dos melhores serviços deste país e hoje ela tem menos de 5 mil trabalhadores diretos e presta ainda por resiliência desses quase 5 mil ainda presta um serviço de qualidade e com preço na altura do que é possível gente é muita coisa mas é só para a gente não entrar na mesma onda que entrou que entraram os países né as cidades nos países da Europa e dos Estados Unidos há 40 50 anos 30 e hoje está revertendo e nós temos esses exemplos aqui dentro do nosso país é para a gente não entrar isso a gente quer que né causar e falar para as pessoas mexer com o coração e a mente porque isso é grave isso é grave se este estado é perde o serviço público vou falar aqui da área do saneamento da forma que funciona hoje gente 70% das cidades que são atingidas elas ficam sem serviço pode entrar nesse mesmo número Bia que acontece lá no Amazonas nós atendemos hoje a Copasa atende 74,09% do serviço dentro do do estado porque as demais cidades são atendidas por SAI são atendidas por empresa ainda privada onde a gente citou ouvimos o exemplo aqui do Luiz que está acontecendo aqui em Ouro Preto que foi privatizada recentemente tem certeza que nós não queremos isso aqui para o nosso país então pessoal tem certeza que nós não queremos e para isso nós vamos ter que continuar fazendo a nossa luta pessoa a pessoa nós que estamos no movimento social no movimento sindical as pessoas que assistiram aqui de casa e ouviram esses números aí a gente unir para a gente fazer isso e nós continuamos Bia contando com essa casa parabenizar aí o bloco democracia e luta que tem feito frente nós não temos decepções aqui com os nossos representantes a PEC que está sendo discutida aqui foi aprovada por unanimidade dos presentes quando foi colocado para a presidação dessa casa exatamente para dificultar e não permitir que aconteça essas coisas que está acontecendo aí no Amazonas no Tocantins onde o serviço foi privatizado obrigado aí e estamos juntos aí nessa luta muito obrigada 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 ao Adilson obrigada aos trabalhadores da Copasa do Sindagua que estão aqui participando dessa audiência eu passo agora as considerações coordenador geral do sindicato intermunicipal dos trabalhadores da indústria energética de Minas Gerais Sindia Eletro Emerson Andrade Leite e o pessoal eletricitário aqui gente na audiência turma está aqui aqui da mesa tem da mesa e também vários participando aqui também muito obrigada pela presença passar para o Emerson então para as considerações Obrigada deputada Beatriz Serqueira em nome de quem eu cumprimento a mesa também o meu chefe ali o Jair não pode deixar de cumprimentar presidente da nossa central cumprimento aí os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui acompanhando essa audiência pública tanto aqui de dentro da plenária quanto através aí da TV Assembleia da transmissão da TV Assembleia e eu vou tentar trazer umas considerações aqui até assim para além das considerações que foram feitas para não ficar repetindo o que outras pessoas já disseram porque nós tivemos uma audiência aqui bastante rica com considerações vindas das mais diversas fontes apontando aí quais são os males do processo de privatização e é importante a gente a gente fazer uma consideração aqui que nós vivemos hoje no Brasil assim ainda um resquício de tempos bastante sombrios porque a gente recentemente nós precisamos explicar para a grande parte da nossa população que a terra era redonda nós precisamos explicar para as pessoas que vacina salva e agora nós precisamos explicar para as pessoas que é o serviço público atende a população mais pobre melhor do que o serviço privado é assim uma distorção de valores que a gente passa pelo mundo hoje que eu acredito que professores professoras que nós temos aqui Beatriz a Denise o professor Clayton que acabou de sair da mesa Rogério Corrêa que também tem a carreira no magistério deve assim ter um vasto material para suas aulas no futuro para poder tentar falar que olha eu vivi esse tempo que vocês estão estudando são tempos que eu vivi que eu passei por eles e que a gente de alguma forma tem uma vai ter no futuro uma posição privilegiada para explicar mas que hoje é de fato bastante incômodo a gente precisava vir aqui explicar para as pessoas que é melhor você ter uma empresa de água que é que vem do serviço público que faz o serviço como serviço público do que uma empresa de água que vende água com o interesse de lucrar de gerar juros e dividendos e mandar para os acionistas inclusive para os acionistas estrangeiros lá na bolsa de nova iorque lá na bolsa de madrid sabe-se lá onde mas não é novidade para ninguém que o governador Romeu Zema ele se elegeu dizendo que privatizaria as empresas públicas e aí assim é direito dele faz parte do debate democrático que as pessoas tenham a sua posição política que as pessoas tenham a sua posição ideológica o que é bastante incômodo é que o governador tente convencer as pessoas a respeito da sua posição ideológica com a utilização de mentiras inclusive de mentiras ruins porque a extrema direita no Brasil ela se ela se construiu a partir de uma série de relatos falaciosos de uma série de mentiras mas a maioria delas são boas mentiras as mentiras do Zema não são mentiras ruins o Zema começa falando para nós que primeiro ele precisava privatizar as empresas públicas para poder acabar com a corrupção e aí ele começa a gerir a CEMIC a CEMIC passa por uma avalanche de corrupção que inclusive foi debatida dentro dessa casa através da CPI da CEMIC gera um relatório extenso com o indiciamento de quase toda a cúpula da empresa e aí ele pega e ele que falava que se descobrisse a corrupção na empresa que imediatamente tomaria providências tomou uma providência imediatamente escondeu debaixo do travesseiro escondeu debaixo de um pacote constrangeu o Ministério Público a também fazer o mesmo e não se fala mais nisso existe um boato lá dentro da CEMIC Beatriz que no dia que o relatório final da CPI saiu que ele teria ido pessoalmente a CEMIC e dar conforto para a direção da CEMIC de que o governo do estado não tomaria nenhum tipo de providência para poder constranger aquelas pessoas que foram indiciadas na CPI e essa argumentação também ela parte do pressuposto que as empresas privadas elas não cometem corrupção mas nós temos aqui é para citar um caso mundial o caso da Enron que foi uma empresa de energia elétrica nos Estados Unidos talvez um dos maiores casos de corrupção privada da história do capitalismo recente que além de ter quebrado o estado da Califórnia provocou um efeito cascata que quebrou grande parte do mundo num escândalo de corrupção que teve a sua origem a sua fundamentação e a sua sustentação dentro da iniciativa privada mas para não ir muito longe a gente pode falar aqui do Brasil mesmo nós temos lojas americanas em tudo quanto é esquina lojas americanas um escândalo horroroso de corrupção o escândalo de corrupção capitaneado pelas pessoas que hoje tem interesse em comprar a CEMIC que tem interesse em comprar a Copasa que tem interesse em comprar a Eletrobras aliás compraram grande parte das ações da Eletrobras e são essas pessoas que foram as que fizeram a corrupção das lojas americanas então não dá para dizer que soluciona esse problema de corrupção privatizando haja visto que talvez se a gente for listar casos de corrupção e comparar casos de corrupção pública e casos de corrupção privada certamente nós vamos achar muito mais casos de corrupção privada do que corrupção pública porque é onde não tem nenhum tipo de fiscalização agora o Zema fala que ele precisa privatizar para poder desfazer as amarras burocráticas o que que são as amarras burocráticas é a licitação é a contratação das pessoas por concurso público é isso que são as amarras burocráticas o que ele esquece de dizer é que o que ele chama de amarras burocráticas é justamente os dispositivos legais para impedir que as pessoas se utilizem do patrimônio público como se privados eles fossem aliás o Zema não entendeu isso muito bem porque logo que ele chegou na CEMIG lá na Copaz eu sei que é igual ele implantou dentro da empresa uma série de processos de contratação por dispensa de licitação de uma forma como se nunca se viu antes dentro dessas empresas inclusive faz parte do processo que foi denunciado e elucidado aqui pela CPI da CEMIG onde os amigos e os associados do partido novo seus sócios do partido novo tinham contrato privilegiado dentro da dentro da CEMIG escritório de advocacia contratada por milhões como se tivessem alguma expertise especial para tratar de assuntos que em outros momentos eram considerados corriqueiros dentro da empresa mas isso demonstra apenas que o governador ele vem para dentro do estado de Minas Gerais não com a visão de estadista não com a visão da pessoa que tem a responsabilidade de gerir o futuro e o patrimônio do povo mas com a responsabilidade de trazer para dentro da estrutura do estado os seus amigos os empresários que lhe são associados as pessoas em que ele acha que o estado deve servir a maior prova disso que eu estou dizendo foi o processo de isenção de impostos que foi proposto pelo governador Romeu Zema e que ele pressionou a casa para que aprovasse para poder fazer a casa assembleia legislativa no caso para fazer a isenção do seu amigo Salim Matar e das locadoras de veículo cuja principal empresa no país é a localiza pertence ao seu ao seu amigo e naquela época inclusive seu consultor aqui dentro do estado de Minas Gerais e é importante a gente entender também que esse processo de entrega das empresas públicas a iniciativa privada sobretudo as concessões que se tratam de serviços essenciais para a população muito diferente de causar eficiência o que ele causa é aumento de preço e na sequência o enriquecimento das pessoas que adquirem a concessão vejam vocês que os processos de concessão no Brasil eles tem uma forma de proteger o empresário e não o consumidor de modo que vira uma forma de enriquecimento a prova de riscos se uma empresa quebra se uma empresa se uma concessão pública quebra a solução é muito simples devolve ela para o estado o estado saneia resolve e aí privatiza de novo porque depois eles vão cobrar que privatize de novo vejam vocês o que está acontecendo com a Light lá no Rio de Janeiro que está quebrando que a sua gestão inclusive de onde faz parte um dos dos membros lá da 3G do chamado trio garantia que foi responsável lá pela corrupção das americanas que eu citei está lá propondo a entrega da Light porque a Light está quebrada aí depois entrega a Light o governo saneia a Light põe a Light para funcionar porque o estado do Rio de Janeiro não pode ficar sem energia na sequência devolve privatiza de novo certamente é esse o processo no Amapá que nós tivemos talvez a maior tragédia sobre a perspectiva da gestão das empresas públicas o Amapá chegou a ficar quase 30 dias sem energia elétrica durante o ano de 2020 no Amapá hoje existe um processo tramitando que a empresa lá a Equatorial Beatriz ela pede o reajuste de tarifa na ordem de 44% 44% é a prova de risco não tem jeito de quebrar então quando o Zema vem falar para nós que privatizar vai baixar o custo da energia precisaria dele vir aqui falar para nós onde é que isso aconteceu ano passado privatizaram a Eletrobras disseram que o custo da energia elétrica podia cair de 5% a 7% com a privatização da Eletrobras no entanto o que nós tivemos os reajustes que nós tivemos durante o ano de 2023 apontam uma média no país de reajuste da energia da ordem de 9% para cima o governo anterior quando privatizou falou que podia cair até 7% o que aconteceu foi subir 9% então seria necessário que quem defende esse processo de privatização e fala que vai ficar melhor fala que vai ficar mais barato para o povo viesse aqui explicar para nós onde é que isso aconteceu em que momento que nós tivemos água privatizada e o preço da água melhorou e a qualidade melhorou em que momento que nós tivemos a energia elétrica privatizada e o preço da energia elétrica melhorou e não o contrário do que aconteceu a piora para o povo e o distanciamento das empresas públicas do consumidor que é aquele que de fato deveria fazer uso desse serviço encerrando aqui eu gostaria de cumprimentar cada eletricitário e cada eletricitária que nos escuta aqui hoje cada trabalhador e cada trabalhadora do saneamento cada trabalhador e trabalhadora do gás porque hoje é dia do cliente e como o principal foco da existência dessas empresas é o cliente é importante que os clientes saibam dos seus direitos saibam da responsabilidade que essas empresas e o Estado precisa ter com cada um e com cada uma e entendam que trabalhadores e trabalhadoras da Semig da Copaz e da Gasmig se esforçam muito para que cada um e cada uma tenham água energia e gás nas suas casas aliás na Semig até 2014 existia uma estatística de que morria uma pessoa a cada 45 dias na busca de fornecer energia elétrica para trabalhadores e trabalhadoras para clientes consumidores no Estado de Minas Gerais ao invés de solucionar esse problema no final do governo do Anastasia parou-se de divulgar as estatísticas então a partir de agora não se divulga mais quantos trabalhadores acidentam e quantos trabalhadores morrem no setor elétrico porque os números são muito feios e hoje dentro da Semig nós temos o maior número de acidentes do trabalho que nós vimos nos últimos anos assim de disparato e esse número se deve justamente à forma do governador Zema de Geri que tem como intenção muito mais do que solucionar os problemas para os consumidores muito mais do que fornecer energia elétrica para consumidores e consumidoras é transferir dinheiro do bolso de cada cidadão e de cada cidadã do bolso dos clientes para o mercado financeiro é essa a técnica que está colocada é para isso que a Semig serve dentro do governo Zema e é por isso que ele pretende privatizar a empresa porque ficaria mais fácil que essa dinâmica fosse feita sem a chatice da Assembleia Legislativa questionando sem Ministério Público para vigiar e sem mais ninguém para poder fiscalizar porque sendo uma empresa privada teria-se o direito de privar a população de tudo agradeço a oportunidade acho importante demais a gente começar esse ciclo de debate concordo com a Beatriz quando ela disse que o governo Zema começa a cair a partir de agora porque frontalmente ele não desafiou a Assembleia Legislativa ele não desafiou o movimento sindical ele não desafiou o movimento social ele desafiou o povo mineiro e eu acredito que o povo mineiro vai dar a sua resposta muito obrigada Emerson passa agora as considerações do Everson Alcântara que é do Sindicul diretor do Sindicul para suas considerações boa tarde a todas as pessoas aqui presentes todas as pessoas que nos acompanham na TV Assembleia cumprimento todas elas na pessoa da Beatriz Serqueira deputada Beatriz Serqueira e também parabenizar o Sindeleto pela iniciativa de liderar o movimento das entidades sindicais no sentido de fazer esse enfrentamento contra a privatização e aí é interessante eu queria dar um recado aqui também para os investidores porque a gente tem que estar atento porque mesmo antes da privatização e dessa PEC ser colocada a CEMIG já está sendo vendida eu não sei se todos sabem mas no último dia 5 de agosto foram vendidas 15 usinas da CEMIG foram vendidas 15 usinas da CEMIG nós tomamos algumas medidas e aí eu falo enquanto pessoa física e enquanto instituição que é o Sindicul e a Federação dos Trabalhadores Urbanos do ponto de vista jurídico que não é suficiente é óbvio que a manifestação popular e a mobilização popular que está sendo puxada pelo Sindeleto de suma importância e é o que de fato pode dar o resultado positivo mas nós temos também ações individuais que cada um dos cidadãos pode tomar e que cada uma dessas entidades que estão presentes aqui também podem tomar eu vou dar um exemplo breve aqui e já provocando os compradores dessas 15 usinas da CEMIG cuidado vocês podem não levar compraram e não vão levar porque o povo não vai deixar veja bem eu pessoalmente e aí quero ser bem breve nisso só para a título de notícia para a gente ver o comportamento do judiciário eu pessoalmente entrei como pessoa física como uma ação popular contra o presidente da CEMIG e o diretor financeiro da CEMIG que assinou o edital de venda dessas 15 usinas entrei essa ação com o pedido de liminar por descumprimento justamente dos dois artigos que estão sendo tentando ser suprimidos da constituição do estado o juiz que analisou o pedido de liminar ele disse que ele negou liminar dizendo que eu não provei que havia ilegalidade no processo de licitação mas eu não aleguei isso eu não aleguei que tinha ilegalidade no edital eu aleguei que tinha ilegalidade na venda e descumprimento da constituição do estado ele ignorou isso dizendo que eu não consegui provar vício no edital muito bem a ação vai correr vamos ver o que os tribunais superiores vão dizer a respeito mas eu estou dizendo isso porque cada um de nós pode fazer a mesma coisa gente entrar com uma ação popular isso é uma questão e a outra cada entidade pode também entrar com a ação civil pública a nossa federação e o Sindesul entrou justamente no dia 4 e aí mais uma vez vamos ver o comportamento do judiciário nós entramos no dia 4 um dia antes de vender essas 15 usinas nós entramos com uma ação civil pública pela federação dos trabalhadores urbanos com os mesmos argumentos do descumprimento dos preceitos constitucionais estaduais que é justamente o que diz a constituição e que ele está querendo tirar os artigos entramos com essa ação civil pública no dia 4 de agosto com o pedido de eliminar que até hoje não foi analisado o pedido de eliminar não foi analisado isso é um grande absurdo porque esse juiz sentou em cima do processo porque ele sabe que se ele julgar a eliminar mesmo ele negando a eliminar o processo segue então nem isso ele não foi analisar a urgência da eliminar e deixou acontecer o leilão no dia 5 então assim estou dizendo isso porque obviamente caiu na mão de juízes que não estão preocupados com o patrimônio do povo mas nós temos sim no judiciário também pessoas que estão preocupadas e aí por isso eu faço essa provocação ao povo mineiro a todas as entidades que estão presentes vamos também além da mobilização que é fundamental vamos também provocar o judiciário as pessoas físicas podem provocar com as ações populares e as entidades podem provocar com a ação civil pública então nesse sentido que eu penso que para somar nessa luta nós precisamos também provocar o judiciário pelo descumprimento e pela ilegalidade da venda do patrimônio dos mineiros porque eles estão vendendo mesmo sem aprovação dessa PEC já está sendo vendido nós precisamos impedir isso e nós podemos fazer isso também por meio judicial então acho que é isso é mais uma provocação e dizer para esses compradores dessas usinas vocês não vão levar o nosso patrimônio muito obrigado muito obrigada Everson eu quero eu vou passar a palavra para o Jairo eu quero passar a palavra para o Jairo presidente da CUT mas antes Jairo me permita só convidar o Marcelo Correia que é do Conselho Deliberativo da Associação dos Beneficiários da CEMIC Saúde For Luz para também fazer uma fala na sequência fecho essa parte com o Jairo nós vamos aos nossos dois últimos convidados esperar o Correia não é primeiro é ele depois você vem cá Correia Correia foi meu coordenador quando eu era da base lá da CEMIC coordenador do CINDI Eletro isso boa tarde de certa forma estou até muito emocionado de estar aqui ver esse evento que foi tão importante na defesa das nossas estatais eu tinha pensado aqui na opção de coisas para falar mas eu vou respeitar aqui um tempo mínimo e vou tentar me aterra a um ponto que eu acho que é fundamental fazer até aqui uma homenagem ao ex-governador Itamar Franco eu acho que a gente tem que lembrar disso o nome dele da luta que nós travamos junto com ele foi um compromisso dele de eleição reverter a privatização da CEMIC isso no final da década de 90 início dos anos 2000 fizemos uma grande mobilização e na época era dado como certa a privatização da CEMIC já tinha vendido um terço das ações e já tinha encaminhado na lei que vendeu no acordo que vendeu um terço das ações o Rogério falou um pouco disso deputado Rogério Correia já tinha ali o compromisso de venda integral da CEMIC era um momento de grande dificuldade e por que eu estou fazendo essa homenagem não apenas para fazer algum gesto político mesmo porque já faleceu há tanto tempo já não teria esse sentido o sentido é para a gente lembrar que numa democracia a gente pode reverter as coisas é isso que nós temos que estar aqui é nessa força que eu acho que nós temos que fazer essa homenagem está certo o Zema vai ser esquecido pela história e nós vamos eleger um governador e nós vamos recuperar as nossas empresas e recuperar essas empresas para o bem do povo de Minas Gerais porque eu acho que essa é a grande luta que nós temos que travar certo então vamos até apenas a essa fala e pedir a todos então que a gente lembre da luta lá que nós tivemos e faça essa homenagem ao governador Itamar Franco que é a todos nós trabalhadores e trabalhadoras que fizemos aquela luta e que estamos agora dispostos mais uma vez a derrotar a privatização dessas empresas porque não existe nenhuma dúvida eu acho que todo mundo já argumentou aqui e até para trazer mais uma informação vender essas empresas é colocar um lobo para tomar conta dos cordeiros gente a tarifa de energia elétrica não é a mesma da tarifa regulada ou seja que nós consumidores pagamos regulada pela ANEL da tarifa de energia elétrica das grandes empresas que fazem contratos separados quem vai comprar semig e copasa vai ter a sua disposição a vantagem de ter energia elétrica que deveria ser para o povo barato de ter água e saneamento que deveria estar preocupado com a saúde pública de Minas Gerais para usar nos seus próprios negócios água é fundamental para a indústria assim como energia elétrica e o que eles estão fazendo é colocar lobo para tomar conta da nossa riqueza esse é o ponto fundamental da privatização está certo a privatização é para que eles tenham e possam obter ainda mais vantagens e nós vamos ficar com a conta cara e com o serviço ruim então é isso muito obrigado pelo espaço e parabéns pela luta de todos Marcelo muito obrigada vou passar as considerações agora do Jairo Nogueira que é presidente da Central Única dos Trabalhadores deputada Beatriz obrigado aí pelo espaço obrigado aí Marcelo pela fala eu queria só relembrar eu estava na eu entrei na CMG 88 esse período de 97 foi muito cruel para a gente não é Marcelo? porque a gente tinha Eduardo Azeredo do PSDB governador e Fernando Henrique Cardoso presidente do Brasil então o processo de privatização estava andando a toque de caixa muito pesado eu estava na base na época na agência Pedro II tinha uma agência da CMG e o Marcelo constantemente ia lá enquanto dirigente sindical por isso a importância do sindicato nesse momento também de fazer esse debate tanto com a categoria quanto com a população para poder que as pessoas consigam beber de outras fontes de informações e era muito importante o sindicato estar lá porque a gente sofreu uma pressão muito grande Marcelo sabe disso dentro da empresa que já estava dada a privatização era o que eles falavam com a gente em 97 já está dada a privatização não adianta o sindicato vinha aqui na porta já está dado o Eduardo Azeredo vai ser reeleito como o Fernando Henrique também vai ser reeleito então já está dada a privatização da empresa e eles estavam num processo de nos convencer o Everson vai lembrar disso de nos forçar de certa forma Marcelo a fazer cursos de inglês dentro da empresa para que a gente saísse na frente para discutir para conseguir dialogar com o novo patrão já que a empresa era americana para você ver que é absurdo dentro da empresa era liberado um espaço vinha lá alguém para nos ensinar inglês de conversação para a gente sair na frente na hora que o novo patrão chegasse nós conseguimos pelo menos dialogar com ele que era um americano e um sindicato na porta todo dia falando não vai acontecer privatização nós vamos vencer elegemos Itamar Franco acabou com o acordo de acionistas e não privatizou a empresa então parabéns ao Sindicato da época ao Sindago que fazia esse debate aos sindicatos que conseguiram nesse debate persistindo e hoje a gente também vê isso em alguns colegas de trabalho da Semig e da Copasa que às vezes acham que a coisa está dada não adianta uma audiência como essa não adianta o sindicato ficar na porta fazendo o trabalho não adianta a gente ficar aqui como estamos aqui a semana inteira na porta da Assembleia dialogando com as pessoas está na Praça Sete dialogando está lá em Menda Nova no Barreiro que esse é o papel que o movimento sindical tem que fazer que é um movimento sindical cutista que é um movimento sindical que faz além do debate da sua categoria entende que o debate tem que ir para fora com a sociedade também então nós estamos fazendo um trabalho muito forte quanto o CUT com seus sindicatos contando aí também com as outras centrais com os movimentos sociais para que a gente consiga que as pessoas tenham um pouquinho de mais informações que não seja essa informação oficial do governo que tem a grande imprensa do seu lado que fica o tempo todo martelando na cabeça das pessoas que o mais moderno é privatizar e a gente viu aqui hoje e essa audiência cumpriu bem esse papel Bia por isso os parabéns de novo do que está acontecendo em outros estados aqui do Brasil o que está acontecendo fora do Brasil o que foi colocado aqui pelo companheiro do Diaso, Fernando por todos que estão aqui na mesa e também pelos companheiros e companheiras de fora do estado é o que está sendo colocado aqui para Minas Gerais é um atraso na vida do povo mineiro não é nada de moderno você fazer um processo de privatização sendo que outros setores do mundo estão colocando que o ideal onde tem um monopólio natural gente e aí energia e saneamento energia e água é um monopólio natural é mentira quando o Zema coloca na imprensa como foi mentira aquela propaganda que ele fez que tinha alguém escondido na sala da casa dele acendendo e apagando a luz que aquilo era um defeito da CEMIG quem é técnico da CEMIG como eu sou como o Everson é como o Emerson sabe que aquilo ali não é possível de acontecer aquilo foi uma mentira inventada quem está aqui do COD sabe né Guilherme que aquilo é uma mentira que não é possível acontecer aquilo da luz ficar piscando daquela forma que ele fez porque aqui dali até a questão de segurança ela se desliga automaticamente né Guilherme então tem um processo de proteção para a população daqui dali ele fala outra mentira quando ele coloca que se privatizar você vai ter a opção de escolher qualquer empresa 20 empresas que possam te fornecer energia isso é mentira gente tecnicamente isso é impossível fazer você vê a questão do posteamento hoje com 20 que é uma bagunça uma zona você olha para o poste parece um ninho de guache aquele tanto de fio aqui dali não é energia elétrica aqui dali é telefonia aqui dali é internet aqui dali é TV a cabo não é energia energia só tem um cabo passando você não tem tecnologia hoje conseguir colocar 20, 40 cabos de energia passando na rua e você poder escolher hoje eu quero daquela dali amanhã eu quero daquela outra não é possível isso então o que o Zema está propondo para o Estado de Minas Gerais é um monopólio privatista da energia e do saneamento é isso que ele está propondo pegar alguns amigos já tem informação aqui na Assembleia o Itaú já está atuando aqui dentro pegar alguns amigos do governo Zema alguns amigos do Partido Novo para poder estar colocando a questão da privatização para eles porque eles vão querer ganhar muito dinheiro em cima disso porque como foi lembrado aqui pelo Fernando e pelo Marcelo até a Constituição de 88 né Marcelo as empresas de energia não podiam ter lucro gente tudo que elas arrecadavam tinha que ser reinvestido foi esse projeto lá do Juscelino para poder industrializar o Estado de Minas Gerais industrializar o Brasil e tudo era reinvestido depois que abriu para virar empresas de de economia mista que entraram esses acionistas estrangeiros e aí a gente paga hoje uma tarifa alta porque a empresa tem esse processo que as pessoas querem ganhar muito dinheiro em cima disso e a gente só vai conseguir discutir tarifa social melhoria do atendimento saneamento de energia em Minas Gerais se as empresas continuarem públicas porque tem um processo que as empresas privadas não vão fazer nunca que é o tal do subsídio cruzado que já foi falado aqui que é a empresa pegar onde ela ganha muito dinheiro por exemplo na região metropolitana de BH que gera muito lucro para ser amigo para Copasa porque a concentração de pessoas é muito grande nesses locais então você consegue num pequeno local ali num prédio por exemplo de 20 andares você consegue ter um lucro grande ali na questão da taxação de energia de saneamento diferente de você pegar no interior por exemplo ou na grande periferia de BH por exemplo que às vezes é mais distanciado um consumidor do outro e a empresa não consegue ter esse mesmo lucro naquele local aí vem o tal do subsídio cruzado que a Copasa faz também que ela pegar o que ela ganha de lucro muito lucro na região metropolitana que ela consegue atender o interior que ela consegue atender a periferia se a empresa privada ganhar gente ela não vai ter esse mesmo processo esse mesmo trabalho ela vai querer continuar ganhando muito dinheiro onde ela lucra muito na região metropolitana daqui de Minas Gerais e não vai atender a questão fora desse processo onde ela não consegue visualizar um lucro imediato e só como exemplo a gente viu isso durante o Luz para Todos do governo Dilma a Dilma lançou o Luz para Todos fez a proposta nacional do Luz para Todos e só um estado dois estados foi Minas e Paraná conseguiram quase 100% de energia na questão rural porque são duas estatais o setor privado não quis a deríbia sabe por quê? porque quando você vai levar energia e energia que nós colocamos aqui é essencial as pessoas precisam ter e você vai levar de repente para um sítio que está localizado longe do centro urbano às vezes a empresa vai gastar ali 50, 100 mil reais para levar aquela energia de uma pessoa que vai pagar 100, 100 reais 150 reais de tarifa por mês quanto tempo na visão privatista eu vou levar para recuperar esse dinheiro? entende? então qual o interesse do setor privado de fazer isso? nenhum como a questão é social é energia essencial o estado fez o estado de Minas Gerais fez porque a Semiga é empresa estatal por isso se colocou energia em quase todo o estado de Minas Gerais ainda tem uma pequena porcentagem que não tem pequena ainda mas quase todo o estado de Minas Gerais é 100% atendido por energia elétrica por causa do Luz para Todos porque foi uma estatal que se comprometeu de fazer mesmo na visão privatista na visão do Zema por exemplo que teria prejuízo com isso ela gastou um dinheiro mas aquilo na questão social traz um benefício para aquela população que teve energia elétrica da sua produção rural do seu pequeno agricultor que é não tem como medir isso na visão social mas na visão capital tem como medir e eles não vão aceitar isso aqui em Minas Gerais então eles querem entregar o grande filé são duas empresas que geram lucro próximo de 5 bilhões de reais Semig e Copasa e que a gente poderia estar aqui debatendo além da questão do referendo que é um absurdo porque para tentar concluir no tempo Bia quem votou no Zema votou sabendo quem estava votando que ele falava foi enganado em certos momentos mas ele falava o tempo todo que ia privatizar o tempo todo ele falava eu quero vender escola eu quero vender saúde e as pessoas às vezes votaram achando que dali era o moderno e agora está vendo que não é que precisa mudar esse posicionamento mas ele nunca falou durante sua campanha que iria tirar o direito do povo mineiro de votar nunca falou isso que iria tirar um direito de estar na Constituição mineira que é uma coisa super moderna que é você ter uma consulta popular na Constituição mineira do povo poder falar eu aceito a venda ou eu não aceito a venda isso deveria ser inclusive estendido para as outras empresas estatais mineiras como a Codemig que hoje que está cobertado por essa questão do referendo é só a Semig Copasa e Gasmig deveria ser estendido para se ele quiser vender a Codemig por exemplo como disse o professor Clayton que gera um grande lucro para quem comprar se o povo mineiro está disposto a fazer isso também mas ele tem medo dessa consulta popular porque ele é um antidemocrático ele não tem coragem de discutir nem com a Assembleia nem com a Assembleia ele tem coragem de discutir ele trouxe para cá a questão do regime de recuperação fiscal perdeu o debate aqui dentro e entrou na Justiça quer dizer um cara autoritário que tenta agora trazer esse modelo de privatização sem passar pelo referendo popular e fica estava lá passeando de metrô público para terminar lá na Europa na Itália mas ele foi um dos precursores está aqui os companheiros do Sindimetro a Alda está ali o Leôncio companheiros metrôviados que continuam na resistência né Alda para a gente conseguir mudar essa realidade do metrô aqui de BH da grande BH mas ele foi um dos que foi para cima para poder vender o metrô de BH e nós estamos vendo aí não teve um quilômetro de linha estendida um quilômetro a tarifa foi para 5,30 a tarifa era 1,80 no processo de venda passou chegou a 5,30 agora e é por isso Leôncio que eles colocaram o cartão de crédito na catraca que aí eu posso parcelar no crédito né está tão cara a tarifa de metrô que se a gente for pensar o que a pessoa gasta para ir trabalhar todo dia 10,60 22 dias dá quase 300 contos aí então quer dizer eu posso comprar o bilhete mensal e parcelar no cartão de crédito em 10 vezes 6 vezes sei lá quanto eu posso parcelar tão caro que está a passagem do metrô e o prejuízo que está sendo colocado que os companheiros metroviários têm denunciado para a gente também das condições de trabalho interna do metrô porque se as pessoas não sabem gente o metrô não é só a gente só vê o metrô rodando a linha né mas tem todo um trabalho anterior a isso de fiscalização da linha para ver se não tem nenhum problema da energia da linha se não tem nenhum problema é um trabalho de alto risco que os metroviários e metroviárias fazem para que a gente consiga entrar no trem do metrô com segurança e fazer o nosso trajeto com total segurança que não é colocado para a sociedade e que eles estão fazendo agora o processo de PDV o que vai acontecer para terminar Bia o que a Fabiola trouxe aqui do sistema Eletrobras vai ter um apagão técnico no metrô de BH porque está mandando embora demitindo os trabalhadores e trabalhadoras com a experiência do controle do metrô de BH que a gente não tem notícia de acidente não tem notícia de acidente enquanto ele público com a população e com os trabalhadores e que infelizmente se continuar esse processo de privatização daqui a pouco nós vamos ter notícia de acidente com a população no metrô e de acidente com os trabalhadores e trabalhadoras do metrô por isso a nossa luta para reestatizar o metrô aqui de BH e região e de garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do metrô o Bia acho que é um pouco disso porque as falas foram tão boas aqui que a gente só complementa um pouco e muito obrigado pela audiência e Bia só para um último recado recebi o recado aqui do companheiro Janderson Avelar que ele é vereador de Sete Lagoas companheiro lá da Semig também fez uma audiência pública já para debater o fechamento da escolinha a gente se nega a chamar de Universo Emig da escolinha de Sete Lagoas e ele me disse que aqui através de mensagem que terça-feira agora já vai propor uma audiência pública em Sete Lagoas para discutir essa questão aqui colocada pelo governo Zema para a gente estar debatendo lá em Sete Lagoas também então obrigado eu deputado companheiro Janderson Avelar que está lá colocando esse debate também em Sete Lagoas nas câmeras municipais que é nosso interesse fazer no estado de Minas Gerais inteira obrigado Beatriz obrigada Jairo vou passar as considerações agora da Denise Romano Denise é coordenadora geral do Sindicute também da frente em defesa dos serviços públicos recentemente criada Denise com a palavra obrigado pela presença e aproveito para estender o agradecimento a todos os profissionais da educação que estão nessa audiência que se mobilizaram estou vendo vários dirigentes estaduais do Sindicute aqui também das subsédios então nossa gratidão por essa importante mobilização é feita em conjunto para que essa audiência tivesse o peso político que está tendo nesse dia então te passo a palavra para as suas considerações obrigada deputada companheira deputada Bia cumprimentar todos os participantes aqui desta mesa na pessoa do companheiro Jairo nosso presidente da nossa central única das trabalhadoras e dos trabalhadores saudar os companheiros da educação que estão aqui das direções de subsédio conselheiros da direção estadual muito bem representada aqui pelos companheiros do interior que vieram bem a frente nasceu da necessidade do enfrentamento conjunto às políticas do governo Zema o governo Zema tem uma tática de ataque que é coordenada em todas as frentes de todos os flancos de todos os lados então a necessidade desse combate foi o que originou a criação da frente em defesa dos serviços públicos aqui no estado de Minas Gerais com vistas ao regime de recuperação fiscal e com uma decisão muito clara da frente de combater o processo de privatização das empresas estatais mineiras e por isso nós nos juntamos em uma organização inédita muito representativa do funcionalismo público e ao final da minha fala eu vou ler todas as entidades que fazem parte dessa frente muitas estão aqui representadas pelas suas direções já estiveram aqui mas muitos representados muito representadas aqui só queria fazer uma consideração a respeito de todo esse processo e dessa audiência belíssima com muita representatividade que foi feita não pode ser uma pauta só de servidores públicos e aí nós temos parceria com o sindicato dos bancários que está aqui conosco com a turma que não é servidora do estado mas é servidora pública federal pessoal dos correios que compartilham conosco essa discussão os companheiros do Sindipetro que tem os dois conseguiram com a vitória do presidente Lula derrotar os processos de privatização tanto na Petrobras quanto nos correios e a Regap era próxima da fila aqui na privatização das refinarias e saudar também os companheiros do MAB que estão aqui conosco hoje nesse dia a gente gosta muito como professora de explicar de forma prática o que é que significa privatizar a água e a energia o Luiz de Ouro Preto nosso companheiro trouxe exemplos muito concretos a conta que ele apresentou aqui parece uma fatura de cartão de crédito gente com os parcelamentos em 36 parcelas de um bem de um serviço que é essencial para a vida da população possivelmente essa 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 companheira Angela é Angela o nome dela a Angela que disponibilizou a conta que trabalha como diarista possivelmente e nós já soubemos de situações parecidas lá em Ouro Preto são mulheres que lavam roupa para fora para conseguirem comprar o arroz e o feijão em casa como que uma família gerida chefiada por uma mulher que a maioria das nossas famílias que vende a sua força de trabalho lavando roupa vai viver com uma tarifa de água como essa que está sendo encaminhada para as casas das pessoas em Ouro Preto acho que a gente precisa fazer um exercício de se colocar no lugar porque nós estaremos nesse lugar caso a privatização da Copasa e da Semig e a caso a alteração do referendo seja autorizada aqui por essa casa nós estaremos nesse lugar as professoras da rede estadual com esse salário de fome que é praticado em Minas Gerais estarão nesse lugar de ter que escolher se vai pagar a conta de água se vai pagar de luz ou se vai comprar comida nós estaremos nesse lugar as auxiliares de serviço da educação básica que tem um salário mais miserável ainda do que o das trabalhadoras das professoras e dos demais cargos elas já estão nesse lugar porque muitas trabalham com atividades lavando roupa ou fazendo faxina ou cuidando de idosos como é que você vai cuidar de um idoso sem água numa casa como que a gente vai cuidar de um bebê numa casa sem água e aí o número que o Luiz trouxe é muito alarmante se 10% da população de ouro preto está privada do acesso a água vamos fazer uma proporção aí com a população de Minas Gerais 22 milhões o último censo se não me engano são várias cidades de grande porte de médio médio para grande porte sem água não é simplesmente água aqui para a gente beber não não é essa não é água para usar no banheiro é água para lavar roupa é água para fazer comida para tomar banho então essa discussão não pode ser uma discussão só de servidores públicos e esse é o esforço que a gente tem feito na frente para ampliar esse debate para além das questões dos sindicatos e da organização das nossas categorias porque é fundamental que a população do estado de Minas Gerais e a TV Assembleia e esta audiência prestam um grande serviço porque vai ficar lá gravado e pode ser visto várias vezes de que nós estamos correndo riscos graves de ficarmos sem água nas nossas torneiras não por conta também por conta da questão ambiental mas por conta da exigência por conta da necessidade do grupo político que governa esse estado de entregar a quem financiou sua campanha as empresas estatais e o lucro que elas vão trazer e aí tudo que eu estou dizendo da Copasa é da CEMIC também a gente consegue ficar aí três dias quatro dias quando tem aquelas chuvaradas que destrói todos os postes caem as árvores em cima dos fios eu me lembro de uma última há muito tempo atrás nós fomos três dias sem energia elétrica aqui em Belo Horizonte muitos bairros na região onde a gente mora lá na imensa pampulha a gente ficou três dias sem energia elétrica não é possível fazer nada é um caos completo absoluto então é fundamental que a gente traduza isso para as pessoas eu acho inclusive vou fazer essa proposta que a gente mesmo vai encaminhar nós vamos fazer aula de matemática com essa conta com essa conta da Sani Ouro de Ouro Preto essa conta de água para as pessoas para os alunos entenderem o que isso significa porque eles juntamente conosco que somos os reais pagadores de impostos desse estado porque quem deveria pagar muito é isento quem tem que pagar ou é ou é perdoado aí fica a gosto aí do freguês essas pessoas vão ser atingidas junto conosco os nossos alunos os meninos da UMEI da EMEI de todas as creches tudo então é isso que a gente precisa fazer traduzir toda essa força social que está sendo gerada com essa unidade da frente dos serviços públicos e todos estão quem não está participando da frente está convidado a integrar a integrar a frente nossa próxima reunião é terça-feira 17h30 lá na CUT na sede da CUT e aí eu vou ler aqui os sindicatos que estão conosco muitos não estão aqui eu vou destacar os companheiros da Polícia Civil porque eles estão numa atividade nacional e eles justificaram inclusive na nossa reunião que não estariam aqui por isso antes da leitura Denise me permita só fazer a prorrogação dos trabalhos dessa audiência estão prorrogados obrigada então nós temos a CUT que é a nossa central acabei de antes da Valéria sair eles estavam coordenando o greve na rede privada mas eles vão integrar conosco a CTB e o Simpro esta frente a CUT a gente se reúne na sede da CUT o Sim de Útil o Sim de Saúde o Sim Faz Fisco o Sim Jus o Sim Dojus Serjus Mig Sissip Seng Asteng Afeng o Sim de Públicos o Sindicato dos Policiais Penais a Dueng e a do Unimontes que são os professores da Ueng e da Unimontes também estão conosco o Sim de Fisco o Sindep que é o Sindicato dos Escrivães de Polícia o Sindepo-MG que é o Sindicato dos Delegados de Polícia o Sindipol o Sindicato dos Psicólogos e das Psicólogas o Sindágua o Sindeletro o Sindider o Sindicema o Sinter e participaram conosco de algumas reuniões o Sindirede também da Rede Municipal que representa a Rede Municipal de BH e o Sindicato dos Bancários também compõem conosco a frente juntamente com o Sintect e aí vamos convidar também o Sindipetro para integrar essa frente conosco essa grande frente para a gente derrotar esse projeto de alteração da Constituição aqui no Estado que na nossa opinião não deve ser nem lido no plenário nem deve ser nem não deve entrar em tramitação mas fazer força social para pressionar pressionar e questionar a todos os deputados e deputadas e nós estamos fazendo isso em todos os espaços que nós estamos no Estado todos esses sindicatos qual é o posicionamento muitos já se posicionaram e estão conosco nessa luta do bloco de oposição aqui da casa mas nós queremos saber dos outros nós queremos saber dos outros e eles vão ser questionados lá na região onde eles estão lá onde eles vão lá articular com vereadores e etc procurando base para a eleição do ano que vem é isso eram essas as considerações desculpa passei um minuto do tempo mas firmes na luta e dia 28 a frente estará junto com o MAB dia 26 ah estou com 28 na cabeça não sei porquê dia 26 de setembro nós estaremos junto com os companheiros a frente estará junto com os companheiros do MAB que estarão aqui em Belo Horizonte nós vamos marchar juntos para dizer para o Zema tirar a mão das nossas empresas e tirar o pé do que vocês precisam que é a reparação contra os crimes que foram cometidos contra vocês durante esse último período das criminosas mineradoras é isso obrigado muito obrigada Denise vou passar as considerações agora do secretário-geral do Sinfaz Fisco João Batista Soares boa tarde gente vou ser bem ligeiro aqui obrigado Beatriz e parabéns mais uma vez por fazer essa audiência pública para tratar de um assunto tão importante só queria falar que basicamente vou ser bem ligeiro a questão do regime de recuperação fiscal que é toda a motivação aqui em Minas Gerais nesses quatro estados que aderiram só algumas coisas pontuais por exemplo a Corsã lá do Rio Grande do Sul que está lá aquela briga que teve um subfatoramento de mais de um bilhão de reais na venda da empresa que está sendo discutida inclusive quem participou lá foi até empresa que fez consultoria da própria Corsã que fez consultoria também pela adquirente é uma confusão violenta por trás de sair uma corrupção sem igual a energia elétrica também que foi privatizada lá todo mundo sabe que está tendo descontinuidade da prestação de serviço com problemas sérios inclusive foi multada recentemente a degradação realmente da prestação de serviço Rio de Janeiro nem se fala todo mundo está cansado de saber pega a privatização lá da CEDAI está todo mundo reclamando edifícios lá condomínios maiores lá teve reajuste de 5.565% de água está todo mundo empavoroso está entrando o juiz tentando combater isso aí está um caos total a Light nem se fala foi privatizada lá naquela primeira remessa lá na onda neoliberal da Dama de Ferro então está sendo sucateada e daqui a pouco o governo federal o governo estadual vai ter que assumir a empresa de novo porque ela não está tendo condições mais de continuar a funcionar do jeito que está andando então aqui em Minas Gerais a gente vê essa situação a gente tem que ter consciência e lutar porque a primeira coisa eles acabam eu já falo que já trabalhei estatal eles acabam com a nossa autoestima porque eles tentam sucatear a empresa deixar as pessoas realmente a tal ponto de pedir pelo amor de Deus do jeito que está aí não pode piorar mas o buraco não tem fundo pode estar certo isso não tem fundo então todo mundo tem que continuar lutando e mobilizar a população contra essa PEC e essa peste do Zema só isso não vou entrar muita coisa não só para lembrar só para lembrar no Rio de Janeiro por exemplo hoje voltou a machinha de 50 Rio de Janeiro cidade que me seduz de dia falta água de noite falta luz muito obrigada eu quero a Maria Helena Barbosa Sindicato dos Engenheiros de Minas estar aqui conosco fazer uma saudação Maria Helena agora nós vamos agora aquela fasezinha das saudações de no máximo três minutos está bem depois da Maria Helena o Victor Costa está aqui conosco ainda mas ele esteve então deixar o registro que é da Associação dos Empregados de Furnas do Coletivo Nacional dos Eletricitários Maria Cristina do SOS você quer fazer uma saudação Maria Cristina então depois da Maria Helena está bem obrigada aí pela oportunidade e cumprimentando a todos vocês e eu gostaria só de somar essa fala com a fala do Marcelo que assim é indispensável a nossa luta já foi dito que cada pessoa que é muito importante agora a nossa importância é contar para quem não está aqui também que é muito importante e assim a CEMIG chegou num ponto em que a morte chegou dentro da empresa isso é muito grave por que que isso acontece? porque não tem reposição de quadros o treinamento é precário trabalhar na rede elétrica é perigoso e as pessoas começam a morrer e a ter acidentes muito graves então assim além de tudo que já foi dito né essa essa luz que está chegando aqui está chegando com sacrifício de vida de trabalhadores então assim vamos levar muito a sério isso né vamos levar muito a sério isso tudo que está acontecendo e fora a SEMA é isso obrigada vou passar para a Cristina deixa o Adelson cadê o Adelson do cadê o Adelson do Sinti Cefete vai registrar que o Adelson esteve conosco também o o o o o o o o o bancários fazer uma saudação para a gente logo depois da Cristina então tá bem boa tarde né a todos e todas que estão aqui resistindo que eu acho que isso é uma prova aí da disposição para a luta que nós temos pela frente né é cumprimentar aí a Beatriz essa guerreira que realmente é uma uma deputada que nos inspira muito também a continuar lutando viu se a gente reforça a luta daqui vocês também nos inspiram né por sabermos que podemos contar com com essas mulheres né tão tão guerreiras que tem aqui na na Assembleia Legislativa é eu gostaria de dizer o seguinte esse governador Romeu Zema é ele tem assim lá em contagem a gente tem uma parece que ele persegue a gente né porque a gente faz uma luta lá em defesa de Vargem das Flores e é uma luta atrás da outra o Rodoanel é um negócio que está tomando um tempo danado da gente agora ele inventando de privatizar a Copasa e aí uma pergunta que nós fazemos lá se privatizar a Copasa se vender a Copasa vai vender Vargem das Flores uma luta que a gente tem intensa para defender essa represa e aí entregar essa represa para a iniciativa privada então assim é um negócio que não cabe né na cabeça e aí eu queria fazer uma perguntinha para o bolso de ouro preto que eu estou desde a hora que ele falou eu queria saber como que essas pessoas que tiveram água cortada como que elas estão fazendo para ter acesso a água porque a água é um direito né e um direito humano e mesmo que ela seja cortada alguém tem que garantir que essas famílias tenham água então para responder que eu acho que todo mundo deve ter ficado com essa curiosidade e fazer uma proposta nós temos que ocupar as redes sociais com esse assunto com essa temática da privatização da Copasa e da Semig e ocupar as redes vai exigir um plano um plano de comunicação com horário marcado com material desenvolvido para depois a gente também ocupar as ruas se a gente não fizer isso imediatamente porque é assim no senso comum uma ideia de que o serviço é ruim é ruim é ruim e que é necessário privatizar então é urgente desfazer o que está posto no imaginário popular e hoje nós tivemos uma aula de vários conteúdos que é possível transformar em cards em pequenos vídeos e eu sugiro desde já que os sindicatos que estão aqui que tem equipe de comunicação que faça que trabalhe todas essas palestras que foram feitas em pequenos vídeos e também as falas das pessoas que vão falar depois de mim também e publique isso acho que na semana que vem nós já temos material suficiente para ficar todos os dias publicando material a respeito dessa luta que está começando e que eu concordo com a Beatriz que é o fim é o início do fim do governo Zema fora Zema obrigada Cristina chamar o Matheus sindicato dos bancários Cristiano do Sindipetro está aqui conosco ainda mas esteve deixar o registro da presença dele também da Badia que esteve conosco aqui do SISIPSENG Felipe do Sergios Mig então para você fazer uma saudação após o Matheus está bem? Boa tarde todos e todas na pessoa da nossa deputada Beatriz Serqueira eu saúdo todos e todas da mesa e é uma plenária excelente uma discussão que a gente faz aqui bastante produtiva e aproveitando até a audiência da TV Assembleia que chega em todo estado muita gente pode estar perguntando o que um bancário está fazendo na tribuna para falar de CEMIG Copasa das empresas públicas eu sou funcionário do Banco do Brasil diretor do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte mas sou cidadão mineiro sou cidadão belo-horizontino e como mineiro tenho que lutar sim pelas nossas empresas públicas que isso é patrimônio do povo isso não é do Zema a Copasa não é do Zema a CEMIG não é do Zema a Copasa é nossa a CEMIG é nossa e a gente tem que fazer a defesa do nosso patrimônio eu quero aproveitar aqui e deixar algumas perguntas o Zema uma das justificativas do Zema para essa proposta essa PEC de privatização é que as empresas não fazem um serviço de qualidade mas quem escolhe o presidente da CEMIG quem escolhe o presidente da Copasa quem escolhe grande parte da diretoria da CEMIG e da Copasa uma empresa se não é bem administrada não é culpa dos funcionários jamais não é culpa do eletricitário da CEMIG não é culpa dos funcionários dos empregados da Copasa é culpa da administração e a administração é toda indicada pelo governo Zema e outra coisa outra justificativa outra balela dele ele alega que plebiscito referendo tem um custo altíssimo qual o percentual de reajuste do salário dele que ele propôs recentemente na Assembleia do salário dele e do secretariado mais de 300% de reajuste agora vem falar que não tem dinheiro para fazer um referendo e o nosso deputado o professor Cleiton disse obrigado Cleiton que passou aqui já tem proposta que não vai ter custo nenhum para o Estado de Minas e pessoal vocês aí de todo o Estado que estão me assistindo pessoal aqui vou deixar uma mensagem para vocês pensarem quando tudo for privado você será privado de tudo preste atenção fora Zema muito obrigado Matheus vou chamar agora o vice-presidente do Sergios Mig Felipe para trazer também sua saudação na sequência o Jonas do SINJUS ainda está conosco mas registrar que ele esteve e o Vander do SINJELETRO aposentado também deixar que o registro que ele esteve depois do Felipe então a gente retorna para nós fecharmos aqui na mesa boa tarde boa tarde a todos e todas cumprimentar aqui os colegas servidores públicos do Estado de Minas Gerais que estão presentes da Assembleia pessoal de casa e o pessoal aqui da mesa cumprimentar na pessoa da deputada Beatriz Serqueira nossa eterna companheira guerreira na defesa do serviço público dos servidores públicos em Minas Gerais sou vice-presidente do SINJUS MIG o sindicato servidor de justiça de primeira instância e o nosso objetivo aqui na fala nós vamos ser rápidos até porque foram excelentes participações até aqui que já deixaram sem dúvida alguma o prejuízo que será para a população mineira a privatização da SINJUS MIG da Copasa mas o SINJUS MIG é contrário a privatização de qualquer serviço público principalmente água e energia elétrica que são serviços indispensáveis serviços essenciais e porque quanto menos serviço público menos justiça social só há justiça social com serviço público então nós não podemos admitir de forma nenhuma essa ideologia do governo Zema de privatizar o estado de Minas Gerais isso a gente não vai admitir e o segundo ponto aqui eu gostaria de mandar um recado na linha do que a nossa companheira Denise aqui já disse anteriormente mandar um recado especialmente para a população mineira para o povo de Minas eu acho na verdade eu não acho eu tenho certeza que o governo Zema acha que a população mineira é burra ou no mínimo boba a gente percebe isso claramente com as justificativas que o governo utiliza para os seus pleitos agora especialmente a privatização das nossas estatais e a retirada do direito do povo mineiro de decidir sobre essas privatizações a justificativa de que a venda das estatais vai ajudar o governo de Minas a se recompor economicamente isso é um absurdo eu não sou empreendedor mas é uma regra comezinha do empreendedorismo se você quer se restabilizar financeiramente você tem que abrir mão daquilo que te dá prejuízo e o governo Zema quer abrir mão daquilo que lhe dá mais lucro mas a resposta é simples é querer entregar para os seus amigos da iniciativa privada dos seus colegas empresários uma coisa que dá lucro e isso a gente não pode admitir de forma nenhuma e outro recado que eu mando para a população preparem-se se o governo Zema privatizar a Copasa e a Semix se a gente deixar isso acontecer a sua conta de luz vai aumentar a sua conta de água vai aumentar nós já vimos aqui o exemplo lá de ouro preto e você vai ficar sem o serviço público porque infelizmente a grande maioria da população mineira que são os pobres não terão condição de arcar com o custo que vai ser colocado aí para o serviço e aí se me permitem mais 20 segundos eu queria mandar um recado também aproveitando a oportunidade para os nossos deputados e deputadas aqui dessa Casa Legislativa mais uma vez o governo Zena o governo Zema desculpa demonstra total desprestígio a nossa Casa assim como ele está tentando fazer na implementação do RRF que ele está ignorando aqui a democracia está ignorando ele está atropelando a Assembleia Legislativa tentando impor aqui em Minas Gerais o RRF através de medidas judiciais sem debater aqui nesta Casa o regime de recuperação fiscal mais uma vez ao tentar diminuir o quórum para aprovação de privatizações ele diminui o poder dessa Casa Legislativa e isso a gente também não pode admitir como sendo aqui os representantes da população mineira beleza pessoal então é isso um abraço a todos e o sindicato dos servidores do Poder Judiciário estarão firmes nessa luta contra a privatização das nossas estatais um abraço a todos e até a próxima muito obrigada muito obrigada eu vou passar a palavra para o Luiz para ele responder a questão que a Cristina trouxe na sequência eu vou fazer os encaminhamentos finais está bem? eu respondo eu respondo muito é rápido coisa rápida porque é uma pergunta fácil de responder solidariedade essa palavra é vaquinha é o balde nós temos a vantagem que Ouro Preto na Serra de Ouro Preto lá nasce a bacia do Rio Doce do outro lado nasce a bacia do Rio das Elas a gente só vai mais longe para buscar água para quem está precisando tá bom? é isso solidariedade pessoal essa foi a primeira audiência que de uma série que serão realizadas pelo nosso bloco parlamentar e posso dizer que ela cumpriu plenamente os objetivos porque ela foi uma audiência com muita representatividade com um recado muito explícito de que nós não aceitaremos a privatização das nossas estatais e de que nós não aceitaremos que o povo seja excluído do direito de decidir sobre o seu patrimônio eu achei onde o governo argumenta a questão da técnica que é na matéria da agência Minas do próprio governo primeiro o governo mente para a população quando ele fala que a estratégia oficial desse governo de concentração das atividades em políticas prioritárias como saúde educação e segurança ele está privatizando a educação através do SOMAR ele está privatizando a saúde através dos editais de entrega da rede FEMIG para empresas o governo começa mentindo a população dizendo vou priorizar áreas importantes e por isso eu quero fazer a privatização como se água e energia não fossem áreas estratégicas para um governo do estado e para a sua população depois ele diz ao final aqui que essa consulta além de ser cara e onerar o poder público não é eficaz afinal setores regulados como energia e saneamento tem regras e leis específicas que dependem de uma profunda avaliação técnica na tomada de decisões ou seja ele está dizendo que o povo não é capaz de decidir sobre seu próprio patrimônio é isso é isso o povo que elege o governador o povo que elege o presidente não teria a capacidade de decidir sobre se quer que o seu patrimônio seja vendido e a prestação de serviços se torne privada ou não então por isso que a PEC é do medo do povo essa é a PEC do medo do povo porque ele não consegue fazer o debate junto à população sobre a prestação de serviços como ele não consegue ele diz olha como eu não vou conseguir fazer o debate eu vou retirar esse debate esse direito da população mas essa audiência deixou muito claro que isso não acontecerá e que nós temos uma forte resistência tanto dentro da assembleia quanto fora da assembleia participaram conosco 19 entidades 19 entidades com forte representatividade num dia de semana não é então de um estado com a dimensão territorial que é o nosso nós tivemos aqui 19 entidades participando e isso foi muito representativo acho que o recado está muito bem dado eu não vou me estender porque é uma audiência com a participação de vocês auditório que não coube não coube quantas pessoas tantas pessoas que foram mobilizadas as falas que trouxeram outras experiências quero parabenizar a frente em defesa dos serviços públicos porque essa frente é inédita o último período nós passamos cada um fazendo a sua luta e uma luta muito por sobrevivência diante da agenda nacional que nós enfrentávamos então ter agora quantas entidades 21 22 entidades organizadas com a capacidade de sentar ver o que converge e construir uma agenda unitária de lutas é por isso que é o início do fim deste governo porque uma organização unitária como essa é inédita em relação ao último período então parabéns a essa frente parlamentar a todos que tem feito a luta em defesa na frente não é parlamentar não a gente vai lá ajuda mas ela não é parlamentar desculpa mas a gente está lá também fazendo a nossa contribuição mas a frente em defesa dos serviços públicos então parabéns que ela é uma frente fundamental posso finalizar eu quero vou finalizar dizer que na próxima semana nós temos uma quinta-feira período da tarde uma importante audiência que vai fazer um balanço das negociações coletivas do governo Zema para o funcionalismo público também vai ser da comissão de administração pública no período da tarde todas as pessoas estão convidadas para nos acompanhar e participar dessa discussão na terça-feira dia 19 a partir das 10 horas da manhã acontece a segunda audiência pública que vai debater sobre as questões relacionadas a importância dos serviços públicos na comissão de participação popular é um requerimento coletivo do nosso bloco parlamentar e vai ser já então a segunda atividade e nós vamos fazer isso olha gente nosso fôlego aqui ele é infinito nosso fôlego é infinito se precisasse fazer audiência o dia inteiro aqui nós faríamos pelo tempo que for necessário o nosso fôlego de fazer a luta aqui é infinito e nós iniciaremos também audiências para discutir projeto de lei 1295 e é com ele que eu quero finalizar chamando a atenção pessoal porque o governo Zema quer aumentar impostos é isso mesmo é isso mesmo eu não estou eu não errei de governo não o governo Zema do partido novo aquele que falava que era o defensor do pagador de impostos não está mais defendendo o pagador de impostos está defendendo o seu pequeno grupo de amigos porque no primeiro semestre o governo Zema articulou a votação e aprovação de um projeto de lei que aumentou privilégios para as locadoras rapidinho para a gente entender quem tem carro aqui paga 4% de imposto do valor do carro não é isso? de IPVA a locadora paga 1% sobre a justificativa de geração de emprego etc etc só que a locadora ela tem um tem um upgrade que as pessoas não sabem quando vem aquelas propagandas IPVA grátis não sei o que grátis etc tem um upgrade quase entre 50 60% do fatoramento das locadoras não é com aluguel dos carros é com a revenda ela compra o carro mais barato ela paga menos imposto na compra desse carro ela paga menos IPVA mas ela lucra vendendo esse carro que ela já teve um monte de privilégios na compra e nos impostos relacionados a esse carro aí é quando ela revende a legislação a partir de 2017 determinava olha quando você muda a função a sua função de locação para a revenda você precisa pagar a diferença do IPVA de 1% para 4% o governo Zema ficou 5 anos sem cobrar um centavo dos amigos dessa diferença e aí articulou um projeto de lei aqui para mudar essa regra para que mesmo na revenda do carro continue e 1% retroagindo para que ninguém fosse cobrado não terminou e aí nós debatemos muito essa aberração e esse privilégio o projeto foi aprovado vocês lembram uma coisa chama a atenção da outra vocês lembram a situação dos aposentados da ex-Minas Caixa que o governo Zema não não sancionou o projeto trazendo uma demora e um prejuízo à vida das pessoas inclusive mas esse da locadora ele sancionou rapidinho no dia seguinte dois dias depois já estava sancionado mas dos aposentados da ex-Minas Caixa ele não sancionou mas o das locadoras ele sancionou rapidinho bem quem está abrindo mão de receita é porque está bem sem problema não precisa de regime de recuperação fiscal não precisa de nada e aí qual é a nossa surpresa quando ele envia o projeto de lei 1295 aumentando a alíquota do ICMS de vários produtos aí a gente foi fazendo as contas é aí está vendo o troco que as locadoras tiveram com o projeto aprovado semestre passado quem vai pagar a conta a população com aumento de mais 2% extra na alíquota do ICMS entenderam como é que a locadora está ligada a esse projeto agora porque ele precisa compensar aquilo que ele deixou de arrecadar quem vai compensar quem precisa de comprar ração para PET quem precisa comprar material audiovisual quem precisa comprar telefone celular quem investe em esporte porque é isotônico e outras coisas para atletas são essas pessoas refrigerante a cerveja que impacta nos bares que impacta nos restaurantes essas pessoas pagarão a conta do troco que o governo Zema deu para os amigos que são as grandes locadoras vocês entendem porque que o Salim Matar sempre falou que ele era um consultor voluntário do governo que ele não recebia salário do governo para ser como é que chama isso não tinha um nome um nome bonitinho ele era um consultor do governo entendeu vocês entendendo porque que ele saiu do governo outro dia porque já está então nós mas aí quer vender a Semig e a Copasa porque equilíbrio fiscal está escrito aqui a questão na justificativa dele no documento dele aqui então olha a situação é absurda grave e portanto é importante que vocês deem uma olhadinha nesse projeto de lei 1295 e quem vai apoiar quem vai votar a favor quem vai votar contra porque é uma aberração ah dizer processo e ele mandou o projeto dizendo que é para fortalecer ações do fundo de erradicação da miséria o que é uma coisa que a gente defende não é a gente defende ações para erradicar a miséria mas aí eu fiquei pensando esse extra ele existia até 2022 a partir de janeiro desse ano ele não existe mais então de janeiro a setembro não faltou dinheiro para ações de enfrentamento à miséria no estado nós vamos ficar um ano sem esse extra como é que de repente esse extra se tornou necessário novamente para as ações de erradicação da miséria porque o governo está mentindo ele está usando uma pauta social importante para tentar justificar a compensação do que ele deu às locadoras no primeiro semestre eu não sei se eu consegui explicar consegui é sobre isso gente o governo Zema é sobre isso aí nós fomos identificando ele do que era arrecadado que deveria ter sido tudo investido no fundo de erradicação da miséria foi nada foi nada teve teve cai no caixa do estado e foi pago por uma série de outras coisas não fortalecendo a política de erradicação da miséria aqui no nosso estado então esse é o governo Zema que nós estamos enfrentando acho que a nossa audiência então cumpriu o objetivo quero agradecer todo mundo que se mobilizou em especial as pessoas que estão no sacrifício até agora à tarde sem almoço nosso almoço vai ser um pouco mais tarde hoje e dizer então da nossa próxima agenda conjunta que é no dia 26 de setembro é uma agenda da frente em defesa dos serviços públicos em articulação com o MAB todas as pessoas que fizeram essa audiência ser realizada eu quero deixar nosso agradecimento informo que essa audiência poderá ser revista no portal da Assembleia Legislativa e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ATA e encerra os trabalhos uma boa tarde muito bem